Salve, salve você ligado aqui no canal do Netlusa, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Netlusa Debate, hoje dia 20 de junho de 2022, falta pouquinho, tá chegando a estreia da portuguesa na Copa Paulista, tem muita novidade para a gente comentar aí nesse programa especial, mas antes lembrando pessoal, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sino, faça parte da família Netlusa você também, eu sou Cristian Gedra e ao meu lado está ele, nosso redator aqui do canal Netlusa, nosso grande Diogo Figueiredo, salve, salve Diogo, boa noite. Boa noite Gedra, boa noite Mário, Gomão, a todos que estão nos acompanhando, bastante novidades aí para a gente comentar ao decorrer do programa. E eu vou deixar esse aqui da ponta no final, mas aqui, ah, já saiu, Mário saiu antes de eu chamar o da ponta, pô, ia deixar, não derrubei ele, caiu mesmo, bom, então já vou apresentar o cara aqui de baixo, ele que nosso Gilberto Barros do Netlusa, que esteve no seu período sabático, visitando saunas durante toda a região de São Paulo, né, então um abração, salve, salve, Gomão, boa noite. Que papo é esse? Saunas! Forte abraço para você, Gedra, para o nosso querido Dioguinho, para o outro grande narrador, o nosso querido Mário. Estamos aí, né, depois de um tenebroso, o que vem antes do inverno? Primavera, não? Outono? Antes ao outono. Depois de um tenebroso outono, eu estou aqui só de passagens, estou aqui só... Eu precisava saber quando é que começa a Copa Paulista, para eu colocar na minha agenda, né, que eu estou tão, graças a Deus, atribulado, e eu estou meio perdido. E vem aí Thiago Primão, não é meu primo, mas é Primão, grande Thiago Primão, vamos que vamos. É, e a gente também tem a presença do Mário Garcia, ele caiu aqui no sinal, mas já vai voltar aqui com a gente daqui a pouquinho, mas enquanto o Mário não entra para participar com a gente... Está tomando no lugar, né? Não, ele estava aqui fazendo... Acho que ele se assustou, porque ele viu que você estava aí e falou assim, pô, o Gomão está aí, deixa eu sair correndo. Não, aquela coisa, pô, internet ruim, com som e imagem ruim, era coisa minha, agora ele resolveu pegar esse espaço aí, não pode, pô, isso aí é coisa do Gomão só. Pior que ele falou, ó, caiu o total aqui, estou tentando voltar, vou parear com o céu. Boa sorte aí para o Mário, enquanto está voltando. E, já aproveitando, tem as mensagens da galera, o João Jatefi Rodrigues aqui conosco, boa noite amigos, Lucas, Gedra, Gomão, Guinomão, equipe de todos, NET Lusitanos, o Creepercraft, fã de Minecraft, né, mandando um salve, o Jorge Almeida, boa noite a toda a família NET Lusa, ele está perguntando aqui do Thiago Primão, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, o Walter dos Anjos Alves, boa noite a todos e aos três patetas, espero que os três passapalhos estejam aqui hoje, faltou um, tá, esse um passapalho aí não pôde participar, que é o Lucas, só veio dois. Veio dois e a gente trouxe outros dois passapalhos. Aproveitando a ocasião, Lucas, não teremos sorteio de camisa da Lusa? Tá muito sovindo, a gente vai aí conversar com o Lucas aí pra ele, pra ver se a gente consegue fazer um sorteio. Walter, vamos conversar aqui com ele. O Everton Souza... Também, viu, fala com a Adidas e com a assessoria do clube, eles estão distribuindo camisa nova aí pra todo mundo, até pra quem não torce pra portuguesa, pra quem já morreu, fala lá com a Adidas, pô. Pô, a Adidas podia arranjar uma aí, vamos fazer uma collab aí, Adidas, a gente sorteia uma camisa aí do NET Lusa, do NET Lusa, não, da portuguesa aqui no NET Lusa, o Everton Souza, boa noite, o Gui Amaro, boa noite, família, esse primão joga bem, batedor de pênalti também, o Everton, lembrando aqui, galera, deixa o like, por favor, gente, deixa o like, Jorge Almeida perguntando a SAF, hoje é um dos temas também do programa, a gente vai falar sobre isso, o Valdir Cassiano Vieira, boa noite, vai, Lusa, o Everton Vicente Liel, boa noite, é o pessoal do NET Lusa, uma grande live a todos, o Tunico, direto do sertão de Pernambuco, tá caratu, ele, Tunico, Tuniquinho, um abração aí pro Tunico, que tá em viagem, desde a semana passada já tava viajando no Nordeste, tá fugindo do frio aqui de São Paulo, o Arnaldo Alves no Facebook também, boa noite, galera, vocês estão bem, uma boa live a todos os torcedores lusitanos e lusitanas, o Jorge Almeida perguntando se o Lucas tá namorando com a doutora Isa, certo? Olha, eu vou falar, o Gomão tava nas passagens aí de sauna, o Lucas falou pra mim, acho que o Gomão vai lembrar dessa, referência aí ao Eber Rádio Lusa, ele foi encontrar um amigo chamado Sereno, sabe, Gomão? Lembra do Sereno? Da sauna? Que perigo, o Sereno é um rapaz muito, muito safado, tem que tomar cuidado com o Sereno, ele não perdoa. Não perdoa? E agora, acho que a gente já tá com ele aqui de volta. Vem sempre de cima, né, o Sereno vem sempre de cima. É, ainda mais quando tá bem de noite, aí é que o Sereno pega, né, Goma? Oh, cuidado. Agora já temos aqui o nosso quarto participante, o grande Mário Garcia. Salve, salve, Mário. Agora deu certo? Ah, então agora entrei pelo celular aqui, não sei o que aconteceu aqui no computador, deu ruim total, caiu tudo, vou, tô tentando até reiniciar enquanto isso, aí ver se consigo voltar por ele. Mas tudo certo, estamos aqui, uma boa noite pra quem tá acompanhando a gente, uma boa noite pra vocês, amigos da mesa, tanto o Cristian Gedra, o Diogão e o Romão, que tão aí pra gente aí bater esse papo sobre português. Eu perdi esse comecinho, mas aposto que foi, assim, não perdeu nada de interesse. Só saudando a galera, a gente ainda nem começou, e aí tava esperando você chegar pra falar justamente do primeiro tema de hoje, que é mais uma curiosidade, né, que é o grande craque Falcão, craque do futsal aí, que teve uma passagem não muito bem lembrada pelo torcedor do São Paulo, ele revelou que teve uma passagem relâmpago pela portuguesa nos gramados. Em entrevista ao Faustão Nabande na última sexta-feira, dia 17, ele revelou que teve uma passagem curta pela Lusa e afirmou aí, abre aspas, eu estive na portuguesa dois anos antes do São Paulo, fiquei dois meses e acabei não recebendo nenhum centavo, aí acabei saindo, fecha aspas. Resumindo, a passagem do Falcão foi, cheguei, treinei, não me pagaram, fui embora. Aí foi pro Palmeiras, fez um período de tese, depois acabou indo pro São Paulo, que a gente já sabe o fim da história lá em 2005. Mas foi uma curiosidade que chamou muita atenção porque do nada ele lançou essa história, né, Mário? Falando que jogou na portuguesa, era algo que pouca gente lembrava, né? Treinou na portuguesa, pouca gente lembrava do Falcão na portuguesa e acabou saindo por um motivo que já não é um motivo novo, né? Um motivo bem antigo aí que assombrou durante muitos anos a portuguesa, que é o famoso não pagou, né, Mário? Eu já tinha ouvido ele falar alguma coisa que já tinha passado pela portuguesa, mas não sabia essa história que ele não tinha recebido. E é, cara, normal, ainda mais tratando de português, assim, cara, nesse período, assim, se não fosse isso, a gente não teria chegado com a dívida que a gente tem hoje em dia, assim, cara. Então, chegou nisso é porque fizeram muito disso lá atrás. E é realidade, e nesses casos, né, é uma pena, assim, eu acho até uma pena o Falcão não ter, mesmo na época do São Paulo, ele não ter tido uma sequência no campo, o cara é tão absurdo as coisas que ele faz com a bola, assim, que acho que seria impressionante. E, assim, que pena que a gente não, não, de repente, perdeu essa oportunidade, enfim, vai saber se também teria dado certo, né, jogando no campo, mais curioso, assim, acho que se colocasse até hoje em dia lá, ele ia, ele ia dar um trabalho. Realmente, ele ia dar um trabalho mesmo. Diogo, até aproveitando essa época, a gente fez os cálculos aqui, o período que ele passou pelo que ele falou pela portuguesa foi em 2003, um ano depois que a Lusa tinha acabado de cair pra Série B do Campeonato Brasileiro. Falcão, numa Série B, tudo bem, o jogador, ídolo, o futebol do campo é totalmente diferente em alguns aspectos. Mas você acha que ele ia dar um trabalho ali naquela Série B ou não? Era mais uma mídia ali pra portuguesa? É, eu acho que um pouco dos dois, né, acho que a portuguesa tinha que ter apostado, né, mas não pagar aí já é completamente fora do normal, mas se tratando da realidade que a portuguesa vivia, né, então a gente já estava acostumado com isso e acredito que dava pra ter apostado, sim, como a gente falou, é consagrado no futebol, né, mas treinando bem no campo, dava pra arriscar, né, jogando uma Série B, acho que poderia dar bom. E, Gomes, últimos registros do Falcão, ele está jogando futebol set no Grêmio, né, inclusive recentemente o pessoal do futebol set da portuguesa falaram com ele, ele gravou um vídeo com o pessoal bem divertido, conversando com a galera e chegou a brincar, ó, tá precisando de camisa 12, tô aqui. pelo menos no futebol set a gente poderia sonhar com o Falcão na portuguesa, né? Olha, Gedra, é claro que isso tudo é muito sério e é uma pena, né, porque indubitavelmente o Falcão na portuguesa seria um grande motivo de mídia, um grande motivo de possíveis patrocinadores, porque ele, Falcão, pessoa física ou PJ, já é um grande produto, né, visto o que ele fez no futsal em Sorocaba. Trabalhei em duas emissoras em Sorocaba, então eu tenho uma certa propriedade pra falar que realmente o cara é um sucesso, o cara é incrível, né, e se ele jogasse campo, claro que esse período de 2003, 2005, seria no início um trabalho de adaptação, né, porque um gênio com as bolas nos pés numa quadra reduzida, se você leva pra uma dimensão maior, como as dimensões de um campo de futebol, existe a necessidade de uma adaptação, que não seria impossível pra um cara como ele, né, porque você pega, muitos jogadores passaram pelo futsal, o Zé Elias passou pelo futebol, pelo futsal, o Ronaldinho Gaúcho passou pelo futsal, Belete passou pelo futsal, me ajuda aí, tem muita gente, Neymar passou pelo futsal, né, então assim, uma das coisas mais brilhantes que nós temos no jogador brasileiro é o drible, né, a coisa do improvável, do imprevisível, é o futsal que traz, né, porque o futsal, você precisa ter um dinamismo, você precisa ter uma cartola e tirar algo dessa cartola porque é menor, a quadra permite quatro de um lado, quatro do outro, o goleiro, então quer dizer, você precisa ser muito mais genial, já o futebol, você tem muito mais espaços, você tem passes longos, você tem lançamentos, você tem os dribles e as distâncias maiores, né, então assim, seria espetacular, e se ele conversou com o pessoal do marketing aí recentemente, eu traria de alguma forma urgentemente esse cara, é para o futebol, sete é, mas bota ele para tirar uma onda com o campo, ele iria trazer muita gente, sabe, e assim, nunca tive a oportunidade de conversar com o Falcão, mas dizem que é uma pessoa muito gente boa, muito amável, muito fácil de se lidar, então quer dizer, a portuguesa poderia aí ter um aliado muito forte, agora o Mário falou alguma coisa sobre, gostaria de ter visto ele no campo e tal, que ele merecia até independentemente do clube, eu conheço também a Boca de Veludo, a Boca de Veludo, ela merecia muitas oportunidades nessa vida, e ela está escondida no interior do estado, o que faz a Boca de Veludo, poucas fazem, a Boca de Veludo, ela consegue duas coisas ao mesmo tempo, assoviar, entendeu, e dar sequência ao trabalho, que é impressionante isso, um dia eu conto como ela faz isso. Meu Deus, cara, meu Deus, só reforçando o que o Goulmão falou, eu tive o prazer de conhecer o Falcão em 2000, 2013, 2012, naquele jogo beneficente que o Felipe Andrioli fez no Canindel, o Felipe Andrioli trabalha no CQC para ver como faz tempo, e... faz pouco tempo, e o Andrioli, o Andrioli foi muito gente, bom, o Falcão nem se fala, o Falcão foi um cara, brincou com todo mundo, conversou com todo mundo, estava eu, o Lucas Ventura, ele foi, conversou comigo, com o Lucas, brincou, trocou ideia, então, um cara, assim, excepcional, e em entrevista dele, inclusive, no Faustão na Band, ele falou muita coisa interessante, falou sobre o fato dele não ter atuado fora do país, que para ele, financeiramente, era melhor ficar no Brasil, porque a visibilidade era maior, tinha mais patrocinadores, então, como o Gomão falou, a imagem do Falcão ainda, está muito enraizada no futebol de salão, mas ele tem um nome muito forte, independente do clube que ele tiver, independente do que ele estiver fazendo, então, você tentar trazer um profissional desse, para um clube, é muito importante, infelizmente, a portuguesa não soube aproveitar, Ô, Gomão, pode falar. Desculpa, eu não assisti essa entrevista, procurarei ver, mas um detalhe importante, acredito eu, que o Falcão, permaneceu no futebol brasileiro também, no futsal, enfim, para que ele seguisse sendo uma referência para quem está começando, porque é um detalhe que a gente, às vezes, deixa escapar e perde, por exemplo, por que a criança hoje é fã de um jovem atleta europeu, e às vezes não é fã de um jovem atleta brasileiro, porque não há uma conexão, porque não há uma identidade, porque ela se perdeu no meio do caminho, então, você, por exemplo, claro que por uma questão financeira, eles acabam indo embora, mas tivesse ficado ainda mais tempo no Brasil e no time que ele permanecia, o Neymar, nossa, ele tinha tudo para se tornar um segundo ídolo imortal e único, né, então, essa ruptura que acontece, ela quebra também essa questão, né, e pô, e nós, torcedores rubro-verdes, nós sabemos bem o que é isso, né, a cultivar um grande ídolo, um grande ídolo, pô, a gente tem o Ivair, nós temos o príncipe no Carindé, né, é sempre, é sempre importante, e jamais tirar isso de vista, a portuguesa tem o príncipe do futebol, e quem o denominou de príncipe foi o rei, então, assim, poxa, sabe, quem foi lá e deu a alcunha, quem foi e que deu lá, me ajudem aí, que eu não, também não sei essas coisas, mas se o rei foi lá e outorgou, né, você é o príncipe, pronto, sabe, esse tipo de marketing, você não pode perder, mas nunca mais para o resto da história da instituição, porque isso é um patrimônio da instituição, né, como de repente os meninos da vila são um patrimônio da instituição Santos, o príncipe, Ivair, só tem ele de príncipe no futebol do mundo, ninguém mais é chamado de príncipe, pelo rei Pelé, então, assim, sabe, esse tipo de situação, o Falcão permaneceu aqui, porque se você pensar, eu sou péssimo de memória, todo mundo sabe, se você não falar em Falcão do futsal, eu vou falar em Manuel Tobias, pronto, para mim acabou, são as duas referências, então, o quanto, eu estou tentando mostrar o quanto é importante, essa figura ter permanecido, porque se ele vai para a Europa, pô, acabou, ele continua sendo gigante, mas já é um gigante distante, como tantos ídolos que a gente tem no futebol de uma maneira geral, o Bruxo, o Neymar, o rei de Roma, pô, por que ele não foi rei do Brasil? Porque ele foi para lá, foi ser rei lá, então perdeu, que é o Falcão, o Falcão meio campista, volante, etc e tal, então tem essas questões, cara. É, inclusive, até dando uma passada aqui para ver os comentários do pessoal, o Eduardo Vicente Chilhal comenta aqui que o Falcão, apesar de ser craque na época, além de preparo físico, teria que se adaptar no campo, só fez alguns treinos, nunca fez um jogo. Ele fez um jogo sim, Eduardo, ele chegou a fazer um jogo, inclusive foi a estreia dele, ele foi bem, mas nos outros jogos o Leão não escalou ele, tá? Muito por algumas questões ali, coisas externas do São Paulo mesmo. Ele entrou no segundo tempo, né? Ele entrou no segundo tempo, né? E ele dá um passe por cobertura, assim, ele dá uma cavadinha, assim, para achar um cara na área, e ele dá algum outro lance também, mesmo se é um toque de letra, alguma coisa assim, e eu lembro que, cara, aquilo deu matéria no dia seguinte, e a torcida foi no estágio, porque queria ver se ele ia estrear, isso foi uma baita de uma expectativa, assim, e só que aquilo, né, eu diz ele que aquela coisa do Leão, como, era o cara do presidente, o cara que o presidente quis trazer, sabe? E aí o Leão ficou meio, eu quis saber muito, e acabou podando ele, uma pena que ele não continuou, porque o Leão saiu pouco tempo depois, né? Chegou a outra hora, talvez ele tivesse chance depois, e ainda depois foi muito vencedor no futsal, né, depois disso. Com certeza. O Hélio Fonseca comentou aqui, se não me engano, ele teve uma passagem na Luz em 2002, foi em 2003, Hélio, foi um ano depois do rebaixamento, e já nessa época, eles não pagaram nem o Ricardo Oliveira, só acho que não tinha necessidade de ele estar no Faustão, que não lhe pagaram passados 20 anos do fato. Mas nesse ponto, aí eu já fico na dúvida, eu não sei, Diogo, se você concorda com o Hélio ou não, você concorda esse fato dele, não deveria ter citado, ou você acha que tem que citar mesmo, para mostrar que a portuguesa teve erros no passado, o que você acha nessa questão aí? É, ele foi comentar a carreira dele, como ele foi para o campo, a transição, então, acho que, acho que está no direito dele, ele teria que falar, mas concordo que, atrapalhou assim um pouco, né, acho que, a mídia assim, para portuguesa, acho que atrapalhou um pouco com o que ele falou, que não é normal, um clube ficar dois meses sem pagar, o jogador ir embora, e nem receber depois ainda, então, acho que é isso. Ah, o Walter dos Anjos aqui fez um comentário, até reforçando o que o Gomor falou, a respeito do Ivaí, também, de valorizar esses pontos, dos atletas que vieram do futsal, ele falou que o Enés veio do futebol de salão, das categorias de base da portuguesa, mais um outro exemplo, da importância do futebol de salão, e teve uma pergunta aqui, mais para cima, teve, aqui, foi do Lucas Zanetti, ele perguntou, quando vai voltar o futsal da Lusa, a gente não tem essa informação, Lucas, mas a gente vai apurar isso, junto com o pessoal dos esportes olímpicos e amadores, e também com a equipe de futebol da portuguesa, para saber como está a questão do futsal, porque o futsal, eles tinham paralisado, primeiro, por conta da pandemia, e segundo, porque eles gostariam de, trabalhar em cima do futsal da portuguesa, o futsal, anteriormente, estava passando por uns problemas bem complicados, os jogadores que bancavam viagens, bancavam tudo, era uma situação bem chata, então, aí, houve essa paralisação também do futsal, mas a gente vai correr atrás dessa informação aí, para passar para vocês, tá? O Davi Mococa, aqui com a gente também, olá, ele falou que hoje, jura que vai ver o Netlux, o Netlux, o debate inteiro, é só porque o Gomão está aqui, quando o Gomão não está, sabe, Gomão, ele só viu o final, nem via, o Davi Mococa é complicado, ele estava com saudade de você, depois que você sumiu, ele... Pô, Davizinho, tem que ver, tem que prestigiar os meninos, eu vejo, pô, eles não leem minha mensagem, mas eu vejo. Eu nem vou comentar, porque que a gente não lê a sua mensagem, né? O Walter dos Anjos Alves comentou aqui, caríssimo... O pessoal do marketing ficou sabendo, que eu fiquei pedindo camisa o programa inteiro, vocês não leram? Aí eles vão lá, dão para quem é corintiano, para quem é palmeirense, para quem é santista, e eu não ganho a minha. O Walter dos Anjos Alves mandou aqui, caríssimos Cristian, Mari e Diogo. É, eu acho que essa camisa o Gomão tem que ter. Exijam que Dom Gomão Sexto cumpra a promessa de se fantasiar de gnomo sob pena de ser tirada a força do trono. Olha, se bem que um gnomo com a camisa da portuguesa, da Adidas, ia combinar, porque é verde. O verde com o chapéuzinho ia ficar muito bonitinho. Sabe que hoje eu passei por uma rua e tinha lá um brechó, e o brechó dizia que era de fantasias. Era fantasia de Natal. Eu vou passar lá qualquer hora de novo para ver se tem. Se tiver, a gente faz alguma coisa. O brechó estava fechado quando eu passei, mas eu sei a rua. Ah, tá. Eu ia falar porque não entrou. O Jack Daniel, que é torcedor do Cruzeiro, torce para a Luz em São Paulo. O Amando Félix aqui. O Cruzeiro está indo bem esse ano, hein? Se em outros anos a gente dizia que ia se encontrar na Série C. O Cruzeiro vai subir com o pé nas costas. Agora você pega Grêmio. Essa preocupação a gente precisa ter. Claro que vai levar um pouquinho, um pouquinho só mais de tempo. Mas eu acredito que ainda vamos estar vivos. Pelo menos eu, que sou o mais velho dos três aqui, ainda vamos ver a portuguesa na Série A. Mas essa Série B, bicho, do jeito que ela está indo, é cada vez mais difícil. Você vê, Guarani, Guarani tudo bem. Tudo bem no aspecto de grana. Mas a Ponte Preta, bicho, está na Série... Está no rebaixamento. Na zona do rebaixamento. Então, assim, é cada vez mais difícil, cara. Eu costumo agora dizer... Sim, exato, exato. Eu costumo dizer que agora o futebol brasileiro, a elite, ela tem 40 times. Não tem essa de, ah, a elite é só Série A. Não, cara. Grêmio, esporte, Cruzeiro, Vasco, Bahia. Olha o tanto de gente aí que está sofrendo, velho. E daqui a pouco somos nós nesse bolo. Então, é preciso ter, né, Mário, Diogão e Lucas, você em casa, a ideia fixa de que está cada vez mais difícil e não vai ser fácil. Então, a reestruturação, né, e principalmente a tal da saúde econômica, são vitais, cara. Porque senão você bate e volta. Outro dia eu estava surpreso, o Figueirense está na Série C e está mal. Figueirense. Eu lembro de enfrentar o Figueirense em Série B, velho. Você tem um Cuiabá numa Série A, você tem o próprio Tom Bense aí que está em sexto ali na Série B brigando. Ou seja, tipo, ainda sem esses times pesados em termos de torcida de massa que faz uma diferença financeiramente também ali, né, ainda assim, dá pra ir. Se fizer direitinho, dá pra chegar, mas é cada vez mais complicado. Não, que dá pra chegar, dá, Mário. O meu medo que eu estou falando aqui, cara, é que se você não tiver organização, se você não tiver uma saúde financeira, você bate e volta. Você bate e volta. Não tenha dúvidas quanto a isso. E cada vez mais eu estou entendendo que esse campeonato ele é desigual pra uma questão estrutural do nosso país. Porque uma coisa é você sair daqui e ir pro Nordeste. Outra coisa é o time lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e pro Nordeste. É mais difícil, é mais caro, é mais honoroso, é mais cansativo. Então, assim, cara, é maluco. Temos de estar atentos. Desculpa, Gedra. Ih, agora você está multado aí, Gedra. Você está multo, Gedra. Agora, sim, desculpa. É que eu fiz questão de colocar essa fala aqui porque foi a segunda que você me chamou de Lucas. Na terceira vai pedir música fantástica. É, deixa eu tirar aqui. Quem te chamou de Lucas? Eu te chamo de Lucas? Você me chamou de Lucas duas vezes. Desculpa, Gedra. Desculpa, desculpa. Não, acostume. Fica tranquilo. É saudade. Eu sei que é saudade. Quem mais aqui manda mensagem pra gente? O Alex Rodrigues. Boa noite, Net Lusitanos. O Jorge Almeida. Não leem minhas mensagens. Guinomão está aparecendo o Aitor. O Aitor está aqui com a gente também. Um beijo pro Aitor que está sempre nos acompanhando. O Licínio Fuseiro. Boa noite a todos. Uma ótima transmissão. E já que eu falei do Aitor também, tem mensagem dele aqui que eu vou colocar também. Senão eu acabo esquecendo. Tem muita mensagem, gente. Obrigadão mesmo a todo mundo que está nos acompanhando. Está falando pra gente chamar o Eduardo Gouveia. A gente vai chamar mais gente. Pessoal, vamos sempre revisando os convidados, vamos sempre trazendo a galera legal. Hoje a gente trouxe a equipe Net Lusa com vocês. Só está faltando o chefe. Então hoje é festa da firma sem o chefe. O Davi Mococa perguntou aqui de mandar um... Ele quer mandar uma carta pro Castanheira. Davi, é fácil. Pra você mandar... Entra no site da Portuguesa e aqui embaixo tem o endereço. Você pode colocar no endereço da carta ou até o e-mail mesmo. Você pode mandar por e-mail mesmo. Já pro e-mail do Ouvidoria pedindo pra passar pra residência. Geralmente eles passam, tá? Bom, agora vamos falar aqui do próximo tema. Já que a gente falou de Cruzeiro, falamos aqui de Vasco, equipes aqui com o SAF, vamos falar da SAF, né? Tem mais algumas informações aqui da Sociedade Anônima do Futebol na Portuguesa. Isso é informação de um parceiro, nosso grande jornalista, o Biratã Leal, da ESPN, que ele falou que a Lusa deve receber já um aporte financeiro pro Paulistão do ano que vem, independente da oficialização da SAF. Seria semelhante ao que ocorreu recentemente com o Vasco com a 777, que eles deram um dinheiro antecipadamente antes de fechar a SAF pra resolver algumas pendências financeiras. Inclusive, a Portuguesa tá correndo pra tentar conseguir um investidor já nesse fim de ano, mas por questões burocráticas, tem que passar pelos três poderes, entre outros, tem que fechar o estatuto da SAF ainda. Quem quiser saber um pouco mais disso, mais esmiuçadinho, a gente fez o NetUsa debate com o Antônio Ribeiro Dunga, inclusive, que ele comenta como são os próximos passos, tá, gente? E ainda, segundo o jornalista, a portuguesa conversa com três investidores, dois deles já trabalham com futebol e são próximos da Lusa, e o acordo vai ter três objetivos. Meta de investimento pra melhoria do futebol, meta de desempenho técnico pra recuperar o espaço no cenário nacional e, de forma direta, aumentar a torcida. Mario, já te comentando aqui pra você, você acha que a SAF deve sair já nesse fim de ano? Como é que você enxerga essa questão da SAF e essas informações também que o nosso grande Bira passou aí, divulgou recentemente com a nossa SAF da Lusa? Olha, tem uma grande questão aí que é o mandato do Castanheira vai até o final desse ano, né? Se eu não tô errado. Isso. Tá certo. Vai até o fim desse ano. Como é que vai ser isso? Porque eu imagino que ele esteja tentando agilizar o processo aí pra poder isso sair até o final do ano. não sei se burocraticamente isso é possível, né? Em termos de prazos e tal. Mas, se não for pro ano que vem, isso tem que ser pensado também. Ano que vem, quem que vai estar lá? Porque ele disse que não vai se reeleger. Ou vai se reeleger só até, tipo, só pra até garantir a SAF. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Se alguém chegar no lugar dele, pode brecar isso de alguma maneira? Não pode? Isso são coisas que eu me pergunto, assim. Agora, eu acho que vai tentar forçar até o final do ano, mas eu tenho dúvida em relação a esses prazos aí. O que eu acho, isso é um problema de certo modo, porque, cara, tem que ser muito bem visto. Eu sou muito pé atrás, assim, de que negócio que vai entrar, sabe? Qual a empresa que vai chegar? Eu acho que comentei isso já. Cara, eu acho que é uma questão, uma empresa que já está acostumada a gerir futebol, por exemplo. Uma coisa, uma grande empresa que vai estar, vai colocar dinheiro, mas quem vai gerir esse negócio? Vai ser alguém do futebol que vai ser contratado? Muito importante que tenha essa visão de pessoas que entendem de futebol, não só de negócio, entendeu? Mas do futebol. Acho isso importantíssimo. Agora, eu acho que o Castanheira é isso. Vai tentar adiantar isso para fazer até o final do ano. Se vai ser possível, não sei. Goma, até uma questão que o Mário colocou, que é com relação justamente a isso do mandato do Castanheira. Com isso, existe sim essa possibilidade que o Castanheira queira se reeleger, porque ele próprio falou que ele só se candidataria à reeleição caso a SAF passasse. A SAF passou. Então, isso aumenta a força que o Castanheira teria para tentar um segundo mandato. Como você enxerga essa questão aí também com essa parte dos investidores, com a SAF da portuguesa? É, independentemente de qualquer coisa, o Castanheira, ele tem, se você pensar num bolo, ele já tem uma fatia boa desse bolo porque trouxe o time de volta à elite do futebol paulista. Eu acho que era um dos objetivos. O segundo seria, de repente, uma série C ou até mesmo uma série B que em três anos não era algo improvável. Seria possível. Mas o futebol, ele é imponderável. Nem tudo na vida você tem o seu controle. Algumas coisas fogem ao seu controle e quem comanda são outras pessoas, são outras situações que fogem. Entre elas, a portuguesa, de novo, sem divisão no brasileiro. O Castanheira, como presidente do clube, disputou uma série D. E, legal, quer dizer, estava ali traçando objetivos. Eu concordo com o Mário, você não pode começar a atropelar as coisas. porque esse atropelo pode ser prejudicial no aspecto de lá na frente uma coisa mal costurada lá atrás complicar o seu presente. Então, assim, por que esse desespero agora? Por que essa angústia? Sabe? O processo é lento, mas é um processo permanente. É um processo para buscar o acerto. Então, quando você começa a atropelar algumas questões, é obviamente certo que algo vai ficar pelo caminho. Essa grana que pode vir antes ela é sempre muito importante, principalmente para clubes como Portuguesa, que está de volta à elite do futebol paulista. Porque, torcedor, não espere um time de série A2 para disputar série A1. Com absoluto e total respeito a todos os profissionais que passaram na série A2, é diferente. o gramado é diferente, a disputa é diferente, os adversários são diferentes, a estrutura dos adversários é diferente, o clima, a ambientação de torcida é diferente. Então, você não pode, cara, ir com o mesmo elenco e com as mesmas pessoas. Sabe? Não faz sentido. E é natural da vida. É natural da vida. Eu não posso hoje, eu já falei isso aqui uma vez e repito, eu não posso hoje eu querer ser narrador da Globo. Não estou pronto, não estou preparado para isso. Ah, mas você está na 105 FM, você está no Netlusa, você... Sim, estou aprendendo, estou evoluindo, estou crescendo. Isso não quer dizer que eu estou pronto. Posso até, de repente, um dia ser contratado para trabalhar em um outro canal da emissora e vou evoluindo, mas eu não posso chegar e assumir essa frente. Não faz sentido. Não tem por onde. A vida é assim. Você não começa como vendedor numa loja e de repente, porque você de repente em um ano bateu duas metas de vendas e se tornar o gerente. Não, você não vai, você vai evoluir, você vai crescer, você vai aprender, você vai agregar. E no futebol, isso se aplica principalmente no aspecto de que muita gente que está na Série A2 da portuguesa já tem mais de 30 anos. com todo o respeito à história deles, mas um cara de 30 anos não vai ter pegada para aguentar uma Série A1. Eu estou falando uma pegada no aspecto físico, no aspecto mental, psicológico. É diferente. Ah, mas os meninos podem aguentar? Podem. Claro que podem, porque eles estão subindo. O ápice de um jogador é na casa dos 26, 27 anos, físico, mental, psicológico. Aí você vai colocar lá um boi cansado, o boi cansado não vai ter pique, irmão, ele vai se doar ao máximo. Mas o corpo não corresponde à mente. A mente dele quer que ele dê um pique de 100 metros, 70, 80, sei lá quantos metros, mas o físico não vai aguentar. Então, não pode fazer isso. Colocado este ponto, voltemos ao que estamos discutindo. A grana do aporte de quem vir é importante, claro que é, sem sombra de dúvidas. É importantíssimo. Só que você segue refém. Como por muito tempo os clubes brasileiros foram reféns da emissora que detinha o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro ficou muito tempo na mão de uma única emissora. Hoje, principalmente o Campeonato Paulista é o melhor exemplo, ele está na mão de vários grupos diferentes de comunicação, o que é legal, o que é saudável. Mas você continua refém. E agora é ser um refém diferenciado, porque você é refém daquele que manda mesmo em você. Porque até então, por mais que a emissora tivesse os direitos, ela não manda, ela não vende o seu jogador, ela não contrata o seu jogador, ela não cuida do seu patrimônio, você vai se tornar refém de alguém que realmente ali tem você na mão. Então, é preciso muito cuidado com relação a isso. É muita responsabilidade, muita tranquilidade, para que erros não se repitam. cara, SAF é legal, SAF é bacana, mas SAF não é a salvação do mundo. Então, é claro que para um time que está na Série A2, um time que está sem nenhuma saúde econômica, a SAF pode ajudar. Mas depende muito, como disse o Mário, de quem vai tomar conta de Suduto. E assim, o cara que vai tomar conta, ele tem que ser muito bom no que ele faz. E ao mesmo tempo, ele tem que ser muito melhor para entender quem entende de futebol. Porque cada vez mais se comprova, e aí não é demérito nenhum, é natural da vida, que o cara que comanda nem sempre é um bom entendedor de futebol. Você pode pegar. Vamos ser sinceros. A Leila entende muito de futebol? Não sei, não conheço a Dona Leila, mas será que ela entende muito mesmo de futebol? O presidente do Corinthians hoje, será que entende muito mesmo de futebol? Flamengo, Atlético Mineiro, estou falando de times que teoricamente estão bem em todos os seus aspectos, pelo menos é o que se vende. Pelo menos a ideia que se vende é essa, principalmente Palmeiras, Flamengo e Atlético. Você pega Flamengo e Atlético, nem estão entre os quatro primeiros na elite do futebol brasileiro. Então, dinheiro não é tudo. O que o Mário falou, cara, tem que saber do essencial que é o futebol. Então, calma, sem pressa. Já convenceu, desculpa, só um minutinho, já convenceu os grandes homens, os grandes homens já se deram por convencidos da importância da... ela já passou por todas as esferas de julgamento, de análise, de dúvidas, de incertezas, de medos. Pronto, já passou, cara, agora senta aqui, vamos dar o próximo passo que tem que ser dado. O nosso querido Dunga falou, qual o próximo passo a ser dado? Vamos lá, com calma, sem angústia, sem desespero. Não tem que começar a atropelar. Cara, não entra na ilusão de que com a SAF, a portuguesa, me ajudem aí, ela tem que ganhar a Copa Paulista esse ano, 22, aí 23D, 24C, 25B, 26A, é isso? Isso. Se isso se for na... Não vai acontecer. Exato. Exato. Muito difícil que aconteça. Muito difícil. Sabe, se acontecer, a gente vai ficar muito feliz. Mas não criem essa ilusão. Não é videogame. Não é o Playstation 5, 4, 3 que você joga o FIFA, gente. Por favor, a vida é real. E a vida real é muito mais difícil. Mario, pode falar, você estava comentando também. Eu não queria complementar isso que o Gomal falou, essa história, você citou o Palmeiras, eu vi um... Até deixo de recomendação o pessoal aí que está assistindo a gente. Um vídeo muito legal aí que o André fez agora, ele está no YouTube, ele saiu da Globo, que ele foi na Academia do Palmeiras, no centro lá de futebol, e cara, e assim, ele foi lá com o Cícero lá, que é o cara que é vice-presidente, se eu não me engano, gerente de futebol do Palmeiras, e o cara explicou, o cara foi com ele, mostrou assim, é um vídeo de 40 minutos, e é parte 1, e mostra assim, tudo que é setor, é um vídeo incrível, para mostrar o quão profissional é o clube. E é impressionante o nível de profissionalismo que a gente já chegou aqui no Brasil, por exemplo, no Palmeiras, ainda em termos de estrutura, de como funciona tudo aquilo, então, acima de tudo, é isso que a gente sempre falava aqui também, e que o Goma falou, é profissionalismo, entender gente que entenda o futebol e que saiba trabalhar com o futebol. A Leila, por exemplo, pode não ter vindo do futebol, não necessariamente entender tanto, mas ela está cercada de pessoas que entendem, e isso faz toda a diferença. Não precisa necessariamente, o Castanheira, a gente mesmo sempre falou aqui, nunca foi um grande gestor na parte do futebol, mas se ele deixar com quem entende, fizer a parte dele, o clube tende a melhorar. E foi, deu no que deu. E até passando também para o Diogo, Diogo, tem essa questão também de que o, como o Gomão falou, demanda um tempo, ainda tem que montar o estatuto da SAF, tem que desenvolver esse estatuto, apresentar os interessados, inclusive o próprio Bira falou que tem três interessados, um deles aproxima muito a informação do jornalista lá de Araraquara, de que seria a Estrela Galícia, porque é alguém que está muito próximo da portuguesa, então já aumenta esse rumor, não estou confirmando, é só uma informação, só juntando informações para ver se pode ser isso. Mas, isso é importante, Diogo, esse aspecto agora, e com cuidado, e analisando com calma também, para se colocar a carroça na frente dos bois, desandar tudo. Ah é, com certeza, como o Gomão falou, tem que ir devagar, o processo mais difícil já foi, que muitos torcedores ficavam em dúvida, se realmente ia aprovar no conselho e tal, e graças a Deus foi aprovado, então estamos no caminho, mas como a gente falou, tem que ter calma, não pode também, a primeira proposta que chegar, aceitar, porque vão vir outras propostas, então como a gente falou, tem a da Araraquara lá, que é a Estrela Galícia, que é um negócio meio complicado, da Estrela Galícia, porque pelo que eu vi, eles também querem investir na Ferroviária, então eu não sei se eles podem investir em dois clubes e tal, também tem o acionista do Porto lá, então assim, propostas vão chegar, e a portuguesa tem que analisar melhor, sem pressa, porque como a gente falou, é o futuro do clube que está em jogo, é a melhor escolha da portuguesa, com certeza, porque da situação que a gente estava, não tinha muito do que fugir, então é o nosso último tiro, que a gente tem para se ressuscitar, então tem que ir com calma e fazer as coisas direitinho. Só, 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 o Gidré, me permita, para dar uma conclusão aqui, e a gente ouvir, quem interessa, que é, quem nos prestigia, é óbvio que existe o viés político, não sejamos também inocentes, se, 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 se essa realidade estivesse na mão do Dalupe, óbvio que ele ia fazer o máximo para que acontecesse tudo no mandato dele, e é uma carta a mais no baralho para ele tentar a reeleição, faz parte do processo, não estou dizendo se está certo, se está errado, se é justo, se é injusto, são as cartas que estão na mesa, as cartas que hoje o presidente Castanheira tem, acesso a um do Campeonato Paulista depois de tanto tempo, hipoteticamente, uma série D garantida para 2023, e uma SAF com investidor, são três As, ou são três Coringas que eu tenho, claro que isso possibilita a esse jogador presidente, Antônio Carlos Castanheira, a chance de ser reeleito, e ele sabe, ele sabe o que ele tem nas mãos, é óbvio, hipoteticamente, se vai lá o Joaquim Cruz concorrer com um cara que tem essas cartas na mão, qualquer um que está ali olhando fala, velho, não tem chance, o cara trouxe o time para Paulista, o cara levou a gente para a série D, o cara está levando a gente para o Massaf, o que o Joaquim Cruz tem para fazer? Ô Joaquim, só se você trouxer o Real Madrid para investir aqui dentro, o Cristiano Ronaldo e o Messi vão atuar já no primeiro mês de janeiro aqui, do contrário, não tem por onde, é óbvio, sabe, repito, não sei se é, não estou dizendo que é certo, que é errado, que é justo, que é injusto, é a realidade, é a realidade, claro, oi? É política, simples? Exato, simples, mas, mas, sejamos espertos, atentos e ligados, não é porque está fazendo tudo isso que é Deus. Não, com certeza, ninguém é perfeito, né, Goma, todo mundo comete seus erros e tem os seus acertos. Exato. Nesse aspecto é... Exato. Porque assim... Que ele seja cobrado com as coisas que ele faz. Exato, exato. Dependente do mérito já passado, né? Existe uma palavra que eu não consigo lembrar no meu repertório, mas o poder, o poder, ele traz um negócio dentro de você. Sabe o Capitão... Lembra o Capitão Planeta? O Capitão Planeta, ele reunia todos os poderes, a água, o fogo, o ar, né? Tem mais um aí, são quatro elementos, né? Terra, fogo, ar, terra, fogo, água, ar, coração. Isso, então assim, ele era quase que indestrutível. E ele se sentia muito cheio. Então você tem, né? Você tem que, né? Dar uma desacelerada, pôr o pé no chão, ir com calma, né? Tem um amigo meu que ele gosta sempre de lembrar, e o Mário falou algo sobre o presidente Castanheiro, é um bom presidente, mas de futebol não entende muito não. Ele queria, ele num treino dizia que o Dominique era a salvação da portuguesa. Então assim, né? O Dominique, lembra do Dominique? Então, não esqueça, assim, tudo que ele fez é brilhante, é muito importante, mas não esqueça o Dominique, né? Lembra sempre, vez ou outra, do Dominique aí, que a gente não cai no risco de não conseguir conquistar tudo que a gente quer. Mas o mais importante é que no caso do Antônio Carlos Castanheira presidente, a gente viu um cara transparente, a gente viu um cara que fez e faz o máximo para o clube andar para frente, né? Não precisou bater no peito, não precisou rasgar a camisa, não precisou dizer quem era e de onde veio, não. Apenas foi lá, apenas foi lá, sentou na cadeira e começou a trabalhar. Isso a gente aplaude. Bom, pessoal, deixa eu ver mais algumas mensagens aqui de vocês. O Amandio Fé, que sou ando aqui da Libra, né? Que está sendo fundada, na verdade, tem duas instituições, a Libra e tem mais um outro grupo, tá? Que está, dos clubes. O Jorge Almeida, Gedra, sempre é melhor ser chamado de Lucas do que cabeça de Rolon, não? É, concordo, nesse prisma eu sou obrigado a concordar. O Silvio Rodrigues falando aqui, boa noite, o Castaneda vai se reeleger. O Mauro de Marco Marco, boa noite, gostaria de saber se o meio de campo da Lusa de hoje é mais fraco que o de Goiás de ontem contra o Corinthians. Gombão, você que narrou esse jogo aí, é com você essa resposta. Jogar bomba para você. Não dá para saber, né? Esse meio campo da Portuguesa não está atuando, né? Jogos treinos não considero. Jogos treinos são importantes para o professor acertar a casa, né? Jogos treinos são importantes para você consertar o que há de errado. O Goiás está ali, já 13 rodadas, já está num campeonato iniciado, jogado, disputado, é outra pegada. Mas, independentemente disso, não pode fazer o que o time do Goiás fez, né? É um time muito fraco, tecnicamente, né? É um time que vai brigar para não cair. E a Portuguesa, a gente espera e torce muito para que faça uma Copa Paulista muito digna. E quando a gente diz digna, é uma Copa Paulista conquistada, para disputar uma série de ano que vem. O Fernando Antunes aqui com a gente também. Boa noite. O Alácio Almeida. Gêndro, o presidente, já disse que com o aval do COF em relação à SAF, ele vai concorrer nas eleições. Eu confio muito no presidente. Ele vai trazer coisas boas. O Jorge Almeida, guinomão, isso é uma humildade a mais. Não está pronto para a Globo. A Globo é que não está pronta para o grande guinomão Ribeiro. Grande até em não cumprir promessa. Não é assim. Não é assim. Não. O Gabriel Azevedo aqui com a gente. Vai, Lusa. O Bruno Lucena. Boa noite, pessoal. O Davi está perguntando bastante do Sub-20. Davi, a gente vai falar do Sub-20 daqui a pouquinho, tá? A gente vai comentar sobre o Sub-20 também. O Valdir Veloso, o SAF, a salvação da luz acabou. Muita gente que mandou mensagem. O Antônio Domingos mandou mensagem para a gente. De onde é o Antônio Domingos, Romão? Nossa, querido Antônio Domingos, é da Verde Imobiliária. Se você está pensando em um imóvel para o fim de ano. O fim de ano está chegando, hein, bicho. Já estamos chegando no mês 7, hein. Diogão, você está pensando em fazer uma confraternização igual aquela que o pessoal fez em Fernando de Noronha. Não esquece, Fernando de Noronha é bobeira. Leva a galera toda para o litoral norte de São Paulo. Acha a casa certa. O nosso querido Antônio Domingos. Já adquira sua casa lá para ficar lá, para ter o final de ano. Natal, Páscoa, tudo junto. Vai ser o QG dele. Assim, a cada semestre... Você tem que ser mestre na faculdade já? Eu vou para o quarto. Então, tem mais quatro semestres para você fazer festinha Fernando de Noronha vai... Meu Deus. ...de Noronha de São Paulo, entendeu? Me convida só para uma, que eu já estou cansado. Já sou muito cansado. Mas me leva em uma só para tirar uma onda. Então, assim, grande, querido Antônio. Irmão, eu estou aqui. Boa noite, Nete Lusitanos. Trabalhando direitinho. Vai chegar tranquilamente na Série B. Daí para frente vai ser bem difícil. Alexandre Carneiro com a gente também. Gustavo Ponte. O Silvio Rodrigues, o André Gui Casteira, não é Deus, mas não tem ninguém que fez o passo que ele fez. Concordo. Mas é que, ele é ser humano. Ele comete erros e acertos. Inclusive, quando houve toda a polêmica da saída do Fernando Marquiori até a chegada do Alex Alves, teve muita gente que criticou a diretoria. Então, tem momentos e momentos. Critiquei bastante. Eu assumo, critiquei e muito. Principalmente queria a permanência do Alex Alves. Mas, entretanto, como seres humanos, demasiadamente humanos, erramos. E aí veio o Sérgio Soares, veio o Toninho Cecília e o resto da história. Mas, naquele instante, nós acreditávamos que o citado, supracitado, poderia ter resolvido a questão. Me ajuda aí, que fugiu aqui o nome. O Alex. Alex Alves. Gente, só para deixar claro aqui, a gente não está criticando o Casteira, não. A gente só está falando que... É porque tem gente falando aqui, ah, é um grande presidente. Ele é um grande presidente. Se for enumerar aqui as qualidades dele durante o mandato, meu, é inenarrável. Mas, a gente também tem... A gente, da mesma forma que a gente tem que olhar o presidente como pessoa, a gente tem que entender que ele tem acertos e ele tem eles. Sim. Enquanto ser humano, sim. Mas, a gente analisa aqui sempre a figura presidente. O cidadão, o CPF, Antônio Carlos Castanheira, não tem nada contra também. Agora, o cidadão presidente, Antônio Carlos Castanheira, faz uma balança, gente. Vai lá, não tem o signo da balança? Faz uma balança aqui. O que eu falei? Ganhou uma Série A, voltou para a Série A, conseguiu uma vaga para a Série D, a SAF saiu. É óbvio que está pesando, ao contrário, pesa mais do que os erros. Mas, pô, a vida é assim. Por que o presidente Castanheira vai ser diferente? Não. O presidente Castanheira é igual. Não criticamos tanto o Caio Mancha e no fim do campeonato a gente virou quase que brother do Caio Mancha. uma relação de carinho, respeito e admiração, mas começou, tipo, pô, o jogador que veio como oportunidade, o jogador que o presidente apostou. É assim que funciona em tudo na vida. Acertos e erros, possibilidades. Pronto. E a gente torce para a portuguesa. Ninguém vai torcer contra o Castanheira. Seria muito imbecil de minha parte vir aqui, sem razão nenhuma, ficar criticando o Castanheira e torcer contra. Torcer contra o Castanheira é torcer contra o meu time. Tem que ser muito imbecil para fazer isso. Oliviano. Concordo plenamente. Bom, já passando desse assunto de SAF, vamos falar de outra coisa também, que é um outro sucesso que a portuguesa teve recentemente, que é a sua festa junina. A festa junina da portuguesa que voltou depois do quê? Três anos? Por conta da Covid? Está de volta, chegou ao fim no último domingo e teve mais de 15 mil pessoas presentes nos cinco dias de evento. Foi uma média de 3 mil pessoas por dia de festa. Inclusive, no primeiro final de semana, teve exatamente 6 mil pessoas participando lá no Complexo Canindé. O evento foi realizado pela Portuguesa em parceria com a 17 Eventos e a Band FM. Diogo, festa aí fechou com chave de ouro. Mais de 15 mil pessoas. Se a gente fizer os cálculos aí, é um pouquinho só a mais do que o público da final da portuguesa na Série 2. O que você achou aí desse evento? O Diogo, que é o nosso Amaury Jr. do Netlusa, né? Adora os eventos. Então, eu quero saber o que ele achou aí. Não, foi bacana, né? Para a portuguesa, uma visibilidade maior também, né? A gente estava há três anos, como você falou, sem receber a festa junina. E, querendo ou não, esse dinheiro que entra ajuda bastante, né? Porque a portuguesa quase dois, três meses sem jogar um futebol. Então, entra um dinheiro aí que pode ajudar. Teve atrações boas. Eu fui em uns dias aí. E é bacana o espaço lá. Estava super bem organizado. E, assim, crescendo, né? Que a festa junina pode evoluir. E eu acho que o dinheiro que entrou vai ser bem utilizado aí. E um ponto que, assim, eu até estava comentando com alguns amigos meus. Até vou comentar isso também com o Mário e com o Gomão e o Diogo também. Que é a questão de, nos últimos anos, a gente fazia sempre na parte do areião. E uma reclamação que tinha de muita gente que ia na festa junina era o fato de que juntava churro, o tempo churroso com o areião e ficava lamação, né? Então, esse ano, a portuguesa aproveitou um espaço que estava ocioso, que era a área antiga das piscinas, que havia sido demolido, pavimentou tudo e melhorou aquele espaço, né? Então, de certa forma, como posso dizer, foi um pouco melhor, por assim dizer, né? Acabou melhorando um pouco mais a organização e utilizando o espaço que estava mais ocioso. Né, Goma? Né, Mário? Mário, você primeiro. Eu acho que isso tem... A gente tinha comentado disso, né? Outro dia aqui no Net Luz, a respeito do espaço ali, do Canindé, do complexo todo, que dá para ser muito bem utilizado. Eu confesso que esse ano eu não fui na festa, trabalhando, tudo, enfim. Ficou mais complicado, mas achei ótima a ideia. Eu vi umas fotos, inclusive, assim, achei... Pelas fotos, me pareceu que o espaço estava melhor utilizado. E, cara, acho muito, muito boa a volta da festa junina, cara. É aquela história que eu já falei mais de uma vez, assim, para mim, isso... A festa junina é uma das coisas da portuguesa que transcendem, assim, o futebol mesmo ali, né? De quando a gente fala da portuguesa, saca? Tipo, pô, cara, a festa junina é um evento cultural muito forte da cidade ali, assim, né? A festa junina da Lusa. E é importante estar de volta e reafirmar de novo esse espaço de importância na cultura da cidade. Acho isso muito relevante, cara. Porque é isso, não é... Vai além ali do que é jogado dentro do campo. E a portuguesa é uma instituição, um clube gigantesco aqui da cidade e que é muito importante para a história da cidade. Então, acho que... E o clube só tende a ganhar, né? O Castanheira, o próprio Castanheira, reclamava muito disso, né? Pô, a gente está... Com a pandemia, a gente está sem as festas juninas que realmente, né? É uma fonte ali interessante. Eu até nem sei, não sei se o Gedra ou o Diogo ou o Pomon tem essa informação, mas o quanto que a portuguesa ganha nisso, tipo, é só a alocação do espaço porque é promovido por outra empresa. Eu não sei até que ponto esse benefício financeiro é tão grande, mas, de qualquer maneira, é um benefício em exposição de marca e, de certo modo, alguma graninha deve entrar. Pode falar, algum você comentar também? É, exatamente, pegando o final da resposta do Mário, certamente uma grana entra. O próprio presidente Castanheira, em outras oportunidades, quando conversou com a gente, faz tempo que ele não conversa com a gente, ele ressaltou a importância da grana que entra numa festa junina e aí eu faço a ressalva. outros presidentes antes do Castanheira tiveram essa oportunidade e não conseguiram montar um time minimamente competitivo. Então, né, se acham que eu venho aqui só para, que eu venho aqui para bater no Castanheira, estou dizendo, ele vai ter uma oportunidade de ter uma grana que ele sempre falou que é muito importante, uma receita e que ele nunca teve a oportunidade de trabalhar com essa receita porque não tinha por onde, por conta da pandemia, obviamente. O que o Mário falou também, concordo com ele, a festa junina da portuguesa, ela faz parte, faz parte do calendário de festividades da cidade de São Paulo. Não é o calendário do clube, não é o calendário da portuguesa, não, é o calendário da cidade. Eu me recordo e com muita lucidez que esse período de festa junina em qualquer outro espaço no meu colégio, na academia que eu frequentava, nas ruas, a galera, ou tem festa junina na portuguesa, ou vamos na festa junina da portuguesa. Então, assim, é realmente de uma importância gigantesca que volte e que o calendário possa permitir a sociedade e o ambiente, enfim, permita que isso aconteça por mais vezes, porque é muito legal e muito importante. como era dentro do que você falou, o espaço hoje onde foi realizado, hoje não, mas nos últimos finais de semana a festa junina, o parque aquático da portuguesa era algo enaltecido por todas as torcidas, por todos os clubes, por todos os dirigentes, por todos os associados, porque era lindo no período de janeiro a março, que é o verão no Brasil, aquilo, pinhado de pessoas. Certamente aqui, acompanhando a nossa rede, a nossa transmissão, muitos sócios, o Aluácio, que é um deles, vai falar, cara, eu me lembro de passar verões no clube, porque você ia, né, você ia sete, oito da manhã e ficava até às seis da tarde, você almoçava pelo clube, você comia lanche da tarde, tomava café da manhã, você fazia, né, o amor, você fazia de tudo, o clube era o lugar. Então, assim, o espaço hoje está sendo muito bem aproveitado, mas nunca podemos esquecer o que era aquele espaço, o que ele significou nesse clube em termos de interatividade social, porque o clube é uma interatividade social, isso não pode ser perdido. Então, que novas ideias surjam para aproveitar esse espaço e se forem ideias rentáveis para o clube, melhor ainda, melhor ainda. Toda a renda, toda a grana que entra é boa para o clube, é importante. Sei lá, faz um evento só com os sócios torcedores, põe lá dois, três jogadores para bater papo com esses sócios torcedores, faz, sei lá, uma gincana de sócios torcedores dividido em três cores, em duas cores, o vermelho e o verde, aí você faz lá umas gincanas. Quer dizer, esses meninos do marketing aí que oxigenam o marketing da portuguesa, que é muito legal, eles têm muitas ideias, apesar do Dino já estar lá há dez anos, é louco, hein, Dino? Está brincadeira, hein, Dino? Daqui a pouco você está na fila de... A Luciana também, tá? A Lu tem uma plaquinha, né? A Lu tem uma plaquinha ali de funcionária, funcionária não, ela pertence à entidade, a Luciana não pode sair da portuguesa. É patrimônio da portuguesa. Exato, assim como a Elisa, né? A Elisa também, é patrimônio do clube, essas figuras não podem... O Dino está indo por esse caminho, o Dino, ele está pegando... As meninas estão mostrando qual que é a entrada para o... Qual a estrada ali, qual a caminhada. Mas brincadeiras à parte, cara, é maravilhoso, é essencial. Eu já não sei o que eu estava falando, mas é isso aí, entendeu? É importante que gerem receitas. E o Diogão dormiu, desculpa, Diogão, vou parar de falar. Ah, que é isso? Desculpado aqui. Olha, eu só sei que... Eu fico muito tempo de participar. Eu fico muito tempo sem aparecer no Canindé, dá nisso, não quer dizer no Canindé. Canindé também faz tempo que eu não vou, desde que acabou a Série A2. Eu não apareço aqui a tanto tempo, dá nisso. Quem mais aqui mandando mensagem para a gente? O Thiago Matheus fez uma pergunta falando que com a safra o dinheiro da festa juni iria para quem? Vai para o clube, tá, Thiago? Tudo de evento é do clube, tá? Até o... Aí entra a questão que o Jorge Almeida até me respondeu, até agradeço o Jorge, quem fala que o clube, o futebol profissional ficaria com o Canindé e CT, não. Canindé e CT são do clube, tá? O que depende... Aí tem que ser combinado aquilo que a gente falou do estatuto da SAF. Tem jogo, a renda vai para o futebol, beleza. Vai ter evento X, evento Y, a renda vai para quem? Para o futebol ou para o clube? Então, por isso que tem que ser feito o estatuto da SAF para poder chegar a esse acordo. Pode falar, Goma. Só para a gente entender, porque agora para mim também ficou confuso. Quando você fala futebol, é quem vai gerir, né? Porque quando você fala, por exemplo, no Palmeiras, quando tem evento no Palmeiras, show, que é uma boa casa de shows, é tudo do Allianz, não é nada do clube. É porque o que acontece, o Allianz, Goma, é o estádio, é a empresa que cuida do estádio. É uma outra coisa, ela não entra como SAF. Agora, vamos pegar o caso, por exemplo, o São Paulo virou SAF, vamos pegar o caso do São Paulo, que eu acho que é mais fácil. Não pega alguém que já é SAF, não pega alguém que já é SAF para ficar fácil. O Vasco, vamos pegar o Vasco, o Vasco que é SAF. O Vasco manda os jogos em São Januário, o valor dos ingressos no jogo vai tudo para a equipe do futebol da SAF e do Vasco. Ah, vai ter um show do Roupa Nova em São Januário, aí é do clube. Entendeu? O estádio não está como propriedade da SAF e Vasco. A mesma coisa o Canindé. O Canindé, o CT e o estádio não fazem parte da SAF portuguesa. Apenas o futebol profissional. Por isso que é aquilo que a gente fala, o estatuto tem que estar muito esmiuçadinho sobre que eventos valem ou não e como vai ser dividida a renda. Que parte vai para o clube e que parte vai para a SAF da portuguesa. A base é do clube. A base é do clube, não é da SAF. Aí entra a questão. Então, por isso que no estatuto vai ser dito isso. Ó, a parte vai ser a SAF e a parte vai ser a portuguesa. E o jogador? O jogador vai ter que jogar tantos por cento no profissional e se for vendido, o X vai para a SAF e o Y vai para o clube. Então, por isso que a gente fala que até o que o Gomão falou faz muito sentido. A gente também não pode ter muita pressa. Porque tudo isso vai ter que ser esmiuçadinho. Inclusive, na entrevista que o Gomão e eu fizemos com o Dunga, a gente citou a questão da 1920. E era um ponto que o próprio Dunga falou. É, realmente, a 1920 é outro assunto que vai ter que entrar no estatuto da SAF. Então, são algumas coisas que tem que ser esmiuçadas com calma. Praticamente, esse grupo que está perdendo a SAF, eles vão dissecar a portuguesa como um todo para ver o que vai para o clube e o que vai para a SAF para que esse estatuto fique redondinho. Para que não abra brechas que nem tem no estatuto nosso feito na pedra, junto com os 10 mandamentos. Um monte de brecha ali que o pessoal aproveita. Por isso, tem que ser algo muito bem pensado, tá, gente? Só para não ter problema. Bom... E transparência, hein? E transparência na confecção, vamos assim dizer, deste estatuto da SAF. Porque em poucos segundos aqui, nós falamos a base é de quem? Aí vai lá o Diogão. O Diogão começa a jogar, desponta. O Diogão pertence a quem? A SAF, ao clube, ao empresário, ao cara que trouxe a SAF, ao presidente do clube. Então, assim, tem que estar atento. Tudo isso, gente, são situações que podem acontecer, né? O show da Anitta. Quem fica com o dinheiro do show da Anitta? O clube? A SAF? O futebol? O Gedra? Fica com a Anitta? Quer dizer, com o dinheiro do show da Anitta? Não sei. Tem que ver, gente. Não é assim. Olha, ela está comprometida. Senão o clube morre. A gente precisa dar SAF para ontem. Não. A gente não precisa dar SAF para ontem. Nós precisamos de transparência, seriedade e competência para agora. porque senão os resultados lá na frente podem ser ruins também. Olha, adoraria ficar com a Anitta, mas ela está comprometida, tá, Goma? Bom, vamos ver aqui o próximo aqui. Vamos falar do próximo tema. Já o pessoal aqui muito comentando, o Silvio Rodrigues falando que o Parque só dava prejuízo, mas também é um ponto histórico, Silvio, aí é um ponto da história da portuguesa. O pessoal falou um negócio de SAF. Porque foi dilapidado, foi ignorado pelos últimos presidentes, que preferiam tomar vinho, que preferiam ficar em amizades com presidentes de bancos em outros aspectos, em outros lugares, em outras situações. O clube foi abandonado também. Não sejamos também tão assim, ah, só dava prejuízo. Se dava prejuízo, tinha alguma razão por isso, por algum motivo. Desculpa. Nosso grande Duno Unis saindo daqui, Goumão, eu te amo. Saudades. Foi isso que você falou, tá bom. Agora vamos aqui para o próximo tema. Não, antes eu quero ler esse comentário do Nipoluso, que é membro do canal. E lembrando, pessoal, se você não sabe que é ser membro do canal, tem o... Você que está no YouTube, tem aqui o Seja Membro, lá tem vários pacotes, são três planos. Bicampeão Rio-São Paulo, Trif Itazu e o Barça Usa 2011. São três planos, cinco valores acessíveis e você participa de vários benefícios, como fazer parte de um grupo de WhatsApp, tem eu, Mário, Romão, Lucas, concorrer a sorteios exclusivos e muito mais, tá? Então, quem puder, tem os emojizinhos, aqui não aparece no site, né? Aqui na nossa tela, mas aparece no cantinho aí no YouTube, aparece o emojizinho do Netluz. Então, por favor, se tornem membro, quem puder nos ajudar a contribuir com o jornalismo lusitano independente é muito importante. E o Nipoluso manda aqui, boa noite, Diogo, Mário, Pablo Escobar, Redrinete, é Luz, esse foi o meu preferido. Duas semanas da primeira rodada do Campeonato Paulista 2022 e agora vamos falar de outro tema aqui, indo agora para o futebol de base da portuguesa, que eu acho que esse é o ponto que o Davi Mococco estava esperando. A portuguesa vai a campo nesta quarta-feira, às três horas da tarde, lá no estádio Aldévil Barbosa de Lemos em Campo Unipo Paulista contra o Metropolitano pela disputa da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. A Luz atualmente está na terceira colocação com 12 pontos, está a 2, vibra a China que é o primeiro do G2 e caso vença o Metropolitano que é o Lanterninha do grupo ainda não venceu, a portuguesa, dependendo da combinação de resultados, já entra no G2 para a classificação para a próxima fase. Diogo, como é que você está vendo essa campanha da portuguesa? Portuguesa que não começou tão bem no início, mas agora está despontando, está conquistando alguns resultados interessantes, como você está enxergando essa campanha da Luz? Eu venho tentando acompanhar o máximo que dá, porque infelizmente a gente não está tendo mais transmissões, então além do tempo real do Netluxa que eu estou sempre ligado, o Ibra China que consegue fazer umas transmissões, então eu vi o último jogo que o Paraíso meteu mais um gol, está virando rotina para o moleque já, artilheiro do Sub-20. Atualmente a portuguesa está em terceiro, mas se eu não me engano eu acho que os, não sei quantos grupos são, mas tem uma quantia de terceiros colocados que também se classificam. São os dois minutos, os dois terceiros, se eu não me engano. É, então, na teoria os dois próximos confrontos da portuguesa, que faltam só dois, são teoricamente mais fracos, visto que o líder é o Guarani e o Ibra China portuguesa já enfrentou, então assim, acredito que tem tudo para conseguir a classificação, acho que é um time que vem ganhando força no decorrer do campeonato, possui um técnico que eu acho muito experiente para esse torneio, é um técnico que sabe comandar os atletas de base, que é o Alandotti, e acredito que a portuguesa tem sim a capacidade de se classificar, só não falhar nos momentos necessários, então assim, domingo passado teve um jogo contra o Guarani e eu estava lá, e infelizmente a portuguesa perdeu de virada um jogo que dava para ganhar, que teve chances de empatar, depois que teve três pênaltis eles tiveram, mas mesmo assim teve chance para empatar, e infelizmente não pontuou, mas acredito que a portuguesa tem sim capacidade para conseguir essa classificação. Mário, um ponto, antes de ir para o Gomão, que até tem uma pergunta do professor Carlos Araújo que eu vou passar para o Gomão também, mas Mário, uma coisa que a gente vem acompanhando é que alguns jovens desse time sub-20 estão mostrando um certo potencial, a gente tem o caso do próprio Paraíso que foi citado aí, o Évster chegou a fazer gol também com a equipe profissional, tem alguns jogadores também que estão mostrando aí, estão evoluindo bastante durante os jogos, como é que você enxerga esse sub-20 principalmente em uma portuguesa que está buscando reforço para uma Copa Paulista e o próprio Sérgio Soares já falou que olha na base como uma opção de trazer esses atletas. É, com a história do orçamento estourado principalmente, com essa história de ter que trazer os caras sem pagar o salário, com o clube deles pagando o salário, fica mais difícil de achar jogador no mercado. Eu estava pensando nisso esses dias mesmo. Cara, na verdade, acho que foi ontem ou anteontem quando falou do primão. Falei, pô, beleza, está vindo um, quantos mais a portuguesa vai conseguir trazer? Dá para depender dos moleques da base? Não dá, entendeu? Eu não tenho conseguido ver os jogos também, como o Diego falou, agora está um pouco mais complicado, mas tenho acompanhado também e tenho visto um paraíso que tem me chamado atenção muito pelos gols que está marcando e acho que pode ser uma opção ali, apesar de a gente ter o Léo Castro, no caso ali na posição a gente tem o Mancha, o Léo Castro, enfim, pode ter alguma oportunidade ou outra, mas eu estava pensando em qual posição que a gente está nesse estado mais de um reserva, acho que lateral esquerda, por exemplo, tem o Marco ali, mas na zaga, eu penso mais assim com a cabeça do time titular e aí sim ver se dá para puxar alguma reserva do que alguém se destacando, senão às vezes se não tem vaga no time titular vai fazer o que, entendeu? Às vezes tem dois, três caras vão para a posição, três já não tem mais, agora com algumas saídas depois da A2, mas por exemplo no caso do Paraíso eu acho que tem que ver ali onde que dá para encaixá-lo. Goma, o professor Carlos Araújo mandou aqui uma pergunta, falando, boa noite a todos, já é possível buscar intercalar o Paraíso no time profissional? já está intercalando, tá professor? Está tendo já, o próprio Alandotti em entrevista com a gente comentou sobre isso, é lógico, um processo lento para não queimar o menino e isso é algo que nós torcedores, Goma, você mesmo já acompanhou muito isso também, eu também, todos aqui, mas aquela gana da gente querer ter o novo Denner, o novo Ricardo Oliveira, sabe? Aquela vontade de ter aquele jogador que vai despontar na base com a camisa portuguesa, acaba fazendo também a gente queimar um menino sem querer, né? Como você enxerga esse desejo do torcedor da portuguesa de ver suas joias como titulares no time, na equipe da portuguesa e principalmente jogadores como o Paraíso que vem despontando no sub-20 e o torcedor vem tendo essa vontade de ter eles também já despontando como titular no profissional? Primeiro ponto, Paraíso, que nome, né? Que apelido, alcunha, é genial, o futebol precisa, Paraíso, jamais mude o seu nome, ao se tornar profissional siga sendo o Paraíso, que você encontre o seu Paraíso, que você faça do seu ambiente de trabalho um Paraíso, todos os Paraísos possíveis para você, jovem garoto, e siga fazendo muitos gols com a camisa rubro verde. Primeiro ponto. Segundo, natural, eu vejo com muita naturalidade a ansiedade do torcedor, o desejo, o anseio, eu tenho, você tem, o Mário, o Diogão, o torcedor mais antigo como o Alberto, taxista, como o Alfredo, pai do nosso querido Bruno, todos têm essa ansiedade de ver um novo foguete disparando com a camisa rubro verde. Preciso calma, mas um momento que eu repito algo que eu já disse muitas vezes, talvez nesse mesmo programa, que não dá para a gente acelerar processos. Tudo é um processo de amadurecimento. A fruta passa por um processo de amadurecimento. A borboleta, antes de se tornar uma borboleta, ela passa por um processo de transformação e de amadurecimento. Então, assim, por que a gente tem que acelerar as coisas e não deixar acontecer da forma mais natural possível? Até para não frustrar esse profissional, porque ele é um jovem profissional, até para não, como a gente diz na gíria, queimá-lo, porque se você coloca o Paraíso para jogar contra o Palmeiras num Allianz Parque, de repente, perdendo por 2x1 e diz para ele, vai lá e resolve, você está jogando toda a pressão para cima do paraíso, hipoteticamente falando. Então, assim, a portuguesa, ela está se reestruturando, ela está ressurgindo, ela é uma fênix, e como tal, não dá para a gente achar que vai acontecer do dia para a noite. Claro que o futebol é um mundo à parte nesse aspecto, nesse sentido. É um esporte, o cara pode ter ali habilidade demais, ele pode ter ali um físico privilegiado, uma mente brilhante, que é algo que o futebol, as pessoas às vezes pensam que o jogador de futebol é burro, que o jogador de futebol ele não tem uma cognição, pelo contrário, a cognição do atleta, ela é importantíssima, ela é vital, porque a facilidade e a agilidade com que ele toma decisões difíceis, importantes, porque a cada jogo o cara é cobrado, a cada jogo que acontece, o goleiro, o lateral direito, o esquerdo, os dois zagueiros, os volantes, os meios atacantes, eles tomam decisões que não parecem, mas que mudam a vida de todo mundo, principalmente deles, essencialmente a vida deles, dentro de campo, na carreira deles, na construção da imagem deles, então se você não dá o mínimo de rescaldo, o mínimo de cuidado, de carinho, de atenção na formação desses profissionais, você corre o sério risco de ter profissionais frustrados, de ter profissionais que no meio do caminho acabam não alcançando os seus objetivos, repito, as exceções, por exemplo, o tal do Hendrick, que o torcedor palmeirense vibrou demais na copinha, é uma pérola, é uma pérola, mas é uma pérola única, dentro de quantas outras, tantas ali, que tentaram se garimpar e não se encontrou, então, é mais importante, e a gente sabe, como torcedor da portuguesa, da nossa realidade, há quanto tempo a gente não tinha uma base, há quanto tempo a gente não tinha um trabalho de alguém cuidando desses meninos, né, e o cuidado, ele vai além do campo, né, é o cuidado com a saúde física, é o cuidado com a saúde mental, é a estrutura óssea, é a estrutura alimentar, então, assim, tudo isso custa, né, nós podemos, e devemos, e vamos voltar a vender jogadores, o Brasil ainda é o maior exportador de jogadores para o mundo, porque aqui é a matéria-prima mais rica, mas não adianta você fazer isso de maneira atravessada, de maneira errada, de maneira absurda, né, então, dentro de toda a transparência que a gente está cobrando da diretoria, em todos os sentidos, a base é só mais um, sabe, então, é isola os meninos lá em Cotia, trabalha em Cotia, é que eu fui no enteio em Cotia, fiquei com Cotia na cabeça, trabalha com a base no Parque Ecológico do Tietê, isso, trabalha com o parque lá no Parque Ecológico do Tietê, desenvolve um trabalho no CT do Parque Ecológico, cara, afasta das possíveis situações de empresários, de olheiros, de não sei o que, de não sei o que lá, e o resultado vem, o resultado vem, né, o Diogão falou do Alandotti, eu acho que o Mário também falou, uma figura que já faz um tempo que a gente percebe que tem uma facilidade de trabalhar com jovens, porque é difícil, cara, eu já fui jovem, você, o Mário, o Diogão ainda é, sabe, controlar anseio do cara, você acha que o Paraíso também não está louco para vestir a camisa e jogar na 1? Claro que o cara está, mas quem vai definir se ele está pronto? Não é só ele que tem essa definição, né, é o Sérgio Soares que já foi profissional e que sabe como as coisas funcionam, é o Toninho Cecílio que já foi campeão por onde passou e sabe como as coisas funcionam, então assim, o torcedor, ele é paixão, ele é emoção, ele não é razão, a razão a gente deixa para esses caras aí, que vão ser cobrados, né, o Sérgio, o Alandotti, o Toninho Cecílio, o presidente, o gerente de futebol, esses caras são a razão, eles são os cobrados, nós, enquanto emoção, podemos ficar aqui, sonhando, pedindo, implorando, gritando, aplaudindo, que é o mais importante, apoiando, que é essencial, e na hora certa as coisas acontecem, é óbvio que acontece. É, inclusive o Paraíso é um cara... Essa participação já vale por um mês, hein? Inclusive, Gomão, o Paraíso é um jogador bem inteligente, porque quando ele marcou um gol, o juiz foi querer dar impedida, ele foi e reclamou, sabe o que a zaga falou, a zaga adversária falou, o juiz? Não vem com piada ruim, estou a dois passos do Paraíso. Não, foi boa, foi boa, a banda é boa, a banda comemorou o adversário, e uma banda inteligente também. Pelo menos uma, pelo menos uma tem que valer. Bom, já que a gente falou do Sub-20, agora vamos falar do profissional, profissional aí que tem uma boa e uma má notícia. Vamos começar aí com a má notícia, que é o Anderson Ligeiro. O Anderson Ligeiro sofreu, sentiu uma lesão na coxa direita, e é dúvida para enfrentar o Agua Sanca no dia 3 de julho no Carindé. Pouco tempo aí da estreia da portuguesa na Copa Paulista, ele era o principal nome da portuguesa para atuar pelos lados, já vinha treinando entre os titulares, ele assumiu a vaga do Gustavo França, que foi emprestado para o ABC de Natal, e agora com essa lesão virou dúvida. Diogo, agora, se a portuguesa já estava com calma, buscando alguns reforços, agora ela vai ter que correr para arranjar um jogador aí para ser o reserva do Ligeiro, pelo caso, inclusive titular, dependendo se o Ligeiro não se recuperar para esse jogo, né? É, né, a gente tem, o bom desse ponto aí é que agora os jogos são de fim de semana, então assim, dá para se recuperar, mas realmente, se for difícil para a estreia portuguesa, já deve estar no mercado, já, né? E acho que tem como olhar para, não sei, não digo para titular, mas para as beiradas, assim, acho que tem como olhar até para a própria base, onde, por exemplo, dá para destacar o Robert, que fez uma boa copinha na portuguesa, aí ele voltou para o Corinthians e agora voltou para a portuguesa, então, assim, para uma Copa Paulista dá para utilizar, mas até o próprio, esse reforço novo que a portuguesa anunciou o Thiago Primão, né, falam que ele joga pelas beiradas também, então, assim, acredito que a portuguesa continuará no mercado, né, se aparecer bons negócios, mas, na beirada, atualmente, acho que estamos só com o Cezinha, né, e o Léo Castro, talvez, ali, jogue um pouquinho pelas beiradas, então, realmente, a portuguesa precisa ir atrás de um reforço ali, caso o Ligeiro demore um pouco para voltar. É, o caso do Primão, que a gente vai comentar até daqui a pouquinho, acaba que você só tem uma opção mesmo, porque hoje, vai, o Léo Castro, o Léo Castro pode atuar também nas pontas, mas aí você perde um reserva como o Cabisa Nova e um reserva também para o Daniel Costa, que o Léo também faz essas duas funções, então, acaba hoje que a portuguesa tem pouco tempo, claro, que ela já está pesquisando no mercado, o próprio Mário comentou, o Gomol também, que a Lusa está buscando alguns jogadores, se não me engano, são quatro vagas, agora são três com a contratação do Primão, mas, Mário, isso aí já é uma notícia bem ruim aí para o torcedor, uma notícia bem digesta, ainda mais contra uma equipe que até ontem estava na Série 1, ainda está, mas estava segurando permanência na elite do Campeonato Paulista, né? É, e a gente perde uma opção de velocidade, de muita velocidade ali, que eu achei o grande forte ali do Ligeiro, é aquele cara que vai colocar para correr, cara, e assim, a gente tem o Cezinha que é habilidoso e tal, que é um cara um pouco mais rápido, mas ele é menos velocista ainda do que o Ligeiro, né? Acho que pode ser uma peça importante, mas também o Ligeiro acabou não se firmando muito ali, né, na Série A2, ele começou, aí entrou o Gustavo França no lugar dele, acho que ele machucou no comecinho, se eu não me engano, eu não lembro se foi opção técnica ou se ele machucou um jogo ou outro. Ele machucou na primeira rodada, se eu não me engano. Na primeira rodada já, né, foi isso, e aí acabou assumindo o Gustavo França ali, só que assim, para mim, o que pesa mais é isso que vocês falaram, cara, a falta de profundidade, digamos assim, no elenco ali, sabe? falta, a gente chegou a ter no ano passado, três, quatro jogadores por posição ali, aquele elenco de cinquenta jogadores que a gente tinha, e agora a gente está com um elenco mais enxuto, por isso que eu acho que vai acabar utilizando bastante esses caras da base, não necessariamente de agora, mas aqueles que estavam na base no passado também, que já estão integrados ao profissional, né, então, acho que vai ser importante esses caras, mas, cara, eu não sei exatamente quais são as vagas, eu imagino que um lateral, eles devem estar indo atrás pelo menos, e talvez uns dois meias, um beirada, né, ou agora um meia e um beirada, eu não sei exatamente qual que é a ideia ali do torninho, do pessoal que está indo atrás de contratar esses caras, mas, me preocupa, assim, uma lesão ali no meio de uma competição com o Covid, esse cara, e aí, como é que fica? Quem que vai jogar? Às vezes pega num jogo importante, esse que é um que eu acabo sendo um receio. É, Goma, inclusive, não só o Mário citou a questão de Covid, a gente teve quatro jogadores com Covid, que voltaram, né, o Tomazella, Wagner, o Daniel Costa e o Igor, o antigo Igor Bahia, acaba também prejudicando, né, Goma, um pouco esse trabalho, porque eles estavam num ritmo de trabalho, depois decaiu, porque ficou, acho que uma ou duas semanas sem treino por conta do isolamento, agora está readquirindo da forma física o ritmo de jogo para pegar um campeonato, e aí vem essa notícia do Anderson Ligeiro. Dá uma preocupação a mais, né, nesse caso, você iria também apostar num jogador da base para assumir o posto, ia com o Léo Castro, arriscaria colocar o Léo Castro também na lateral, nos lados do campo, que a gente já viu que não rende tanto quanto a gente esperaria. se você fosse o golmão Soares desse time da portuguesa, como você buscaria resolver essa questão do Ligeiro? Olha, o Gê, era o seguinte, cara, é claro que preocupa, primeiro, pela pessoa, pelo cidadão, pelo profissional, pelo jogador, a gente torce para que não seja nada muito sério e demorado e que cause um desconforto muito grande para o Ligeiro, que é um jogador importante, que é um jogador que agrega muito. Agora, quando você inicia o seu planejamento dizendo que já estourou o orçamento, então você já dá uma ideia de que, olha, o meu planejamento fugiu da minha mão, eu perdi o controle do meu planejamento dentro do que eu tinha, de ideias, e vou ter que replanejar. Então, dentro desse novo planejamento, onde me parece, claro, que os gastos não estão em primeira mão, em primeira linha, em primeiro plano, a solução é caseira. Talvez, por essa razão, o professor Sérgio Soares esteja acompanhando o Primavera, o Paraíso, perdão, o Paraíso e toda a galera, e, cara, não dá para esperar, eu pelo menos, não espero a mesma portuguesa campeã da 1. O elenco é outro, a motivação é outra, o ambiente é outro, mudou tudo, cara, não é a mesma portuguesa, sabe? O próprio, o próprio, creio eu que o próprio semblante é diferenciado, porque quando chegaram o Toninho e o Sérgio, cara, existia uma euforia, existia um um desejo muito forte, muito intenso dessa conquista de acesso. Então, você colocou toda a sua energia naquele projeto, naquela ideia, você vendeu a Série A1 para cada um dos jogadores. agora, quando você tem um espaço de tempo, um lapso de tempo, e retomar, cara, é gradual, até mesmo para que a própria comissão técnica sinta os adversários. a portuguesa vem como a favorita, isso, a gente não tem dúvida quanto a isso, mas ela é a favorita da boca para fora, é a favorita pelo que ela fez no Campeonato Paulista, mas dentro de campo que vai se comprovar esse favoritismo. E se você já tem muitas dores de cabeça antes mesmo do primeiro pega, quer dizer, vai ser difícil, né, cara, vai ser é um negócio muito doido, né, eu acredito que existe no Sérgio Soares, no Toninho Cecílio, no presidente Castanheira, em toda a comissão técnica dos jogadores, o desejo de conquistar a Copa Paulista para ter a vaga para a Série D, né, agora, você vender essa ideia que é o mais difícil para essa turma agora, porque o o o o bolo que você gosta, eles já comeram, o Ogedra, o bolo que você gosta, eles comeram, agora vai sobrar o bolo lá de 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 cenoura com chocolate, que eu e o Lucas gostamos, e não sei se eles vão com o mesmo apetite, né, que eu não lembro o bolo que você falou que você gostava lá daquela nossa, aquela brincadeira nossa. Eu prefiro não falar, pode continuar. Então, assim, é difícil, né, difícil, mas tem que encontrar uma solução, velho. E outro ponto, hein, que a torcida, e eu tenho certeza com relação a isso, só estou dizendo aqui para reforçar, a torcida marca e presença nos jogos, cara, né, o Diogão falou que serão jogos em sua maioria finais de semana, né, Diogão, já saiu a tabela? É, já saiu a tabela, a portuguesa só joga de dia de semana contra o Oeste, né, porque o Oeste ainda está na série B, isso, aí vai ter uma quarta-feira que a portuguesa joga no Carindé. Tá, e o resto é sábado ou domingo, é isso? Isso. O que facilita de certa forma, né, Mario, a recuperação. É, sem dúvida, facilita muito, facilita muito. Então tem isso, né, Gê, se por um lado é ruim jogos uma vez por semana, por outro lado, para todas as equipes participantes, tem esse período de recuperação de quem sentir alguma dor para que jogar Copa Paulista dói, viu? Vai se preparando para transmitir, Mario. Como é que é? Vai se preparando para transmitir Copa Paulista. Estamos aí, estamos aí. Que Copa Paulista é uma maravilha para não falar outra coisa, só joga porque tem que jogar. Bom, gente, vamos para o último tema aqui, que é a contratação do Thiago Primão, mas antes, Mario, você está com o seu celular aí? Como é que está o YouTube? O pessoal está deixando like? Está esquecendo da gente? O pessoal eu não sei, mas o meu eu já deixei, viu, Gedra? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir para ver como é que está. Pô, bem combinada essa ação de vocês. Temos 78 likes e eu vou falar para você, dá para chegar mais, né? Pô, gente, dá para chegar. Pô, teve gente que pediu o Diogo em mais live, teve gente que pediu o Mário, vocês imploraram para o Gomão Ribeiro, parece que vocês não estão gostando. Pior que teve, um monte de gente falando queremos Gomão e Guinomão, não teve o Guinomão, mas tem o Gomão, deixa eu cumprir metade do projeto. Então, por favor, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, divulga para os amigos, você que está no Facebook também, tem gente aqui no Facebook que eu estou vendo, deixa o like também aqui no Facebook que ajuda a divulgar, ajuda a mostrar a todo mundo que vocês gostam do conteúdo do Net Lusa, para a galera acompanhar também e mostrar a força da torcida portuguesa na internet. E temos uma surpresa para vocês para o programa de quinta-feira, Tiago Primão, isso mesmo, o primeiro reforço da portuguesa para a Copa Paulista, é o entrevistado do programa de quinta do Net Lusa, tá? Net Lusa debate de quinta-feira com o Tiago Primão aí para a gente falar um pouquinho com o primeiro reforço da portuguesa para a Copa Paulista. Ele que é meio campista foi... Pode falar, Luma. Agora eu entendi porque o seu apelido é Gedra EP. Por que Gedra EP? Que besta, né? Será que eu não sei? Entendi. EP, as iniciais, E e P. Ah, tá. Vamos lá. O Tiago Primão, meio campista, já foi aprovado nos exames médicos e foi oficializado pela Lusa hoje, nesta segunda-feira. Ele foi revelado pelo Coxa, passou por alguns clubes como Atlético-Enen, Santa Cruz e Paysandu, foi campeão da Série A2 do Paulista com o São Bernardo e atuou nessa Série A2 com o Calbaté. Calbaté que não foi tão bem, fez um elenco aí recheado de jogadores conhecidos e jogadores que até se destacaram em outras edições do Paulista, mas acabou não dando tão certo. Ele chega para ser o substituto imediato do Daniel Costa na vaga do Danilo Pereira, além de poder atuar pelas beiradas do campo que o torna uma opção para a vaga do Anderson Ligeiro. Mario, você que comentou um pouquinho com a gente aqui dos bastidores, do Tiago Primão, o que você achou dessa contratação? Cara, eu vou falar assim, é que é difícil, eu acho que tem alguns jogadores, por exemplo, o Primão, eu não sei como é que ele estava recentemente, é um jogador que eu lembro de sempre ter visto atuado, mas não sei dizer como ele estava recentemente, é lógico que ele estava jogando no Taubaté, o Taubaté é aquele time que ele empolgava muito, só que, cara, é aquilo que a gente estava até comentando, acho que um de vocês comentou, né, o próprio Daniel Costa estava no São Bento ali, tudo bem que era Série A1, mas não estava jogando bem e tal, então, cara, eu estou dando um, eu confio ali na comissão, sabe, eu acho que eles, dificilmente o Sérgio Soares ia aceitar, eu queria um atleta que não tenha o mínimo de dedicação até para jogar no sistema que a portuguesa joga, de intensidade e tal, eu acho que vem para somar e espero que seja, que seja, que dê certo, né, e acho ótimo que seja um cara mais polivalente ali, que possa atuar pela beirada, pelo meio, isso faz toda a diferença, né, você está falando principalmente com o elenco ali que você não tem tantas peças, então, acho que vem para somar e espero muito que dê certo, eu acho que, se for um cara, principalmente, que conseguir mexer com os titulares, porque às vezes aquele cara que não vem necessariamente para ser titular, mas só dele estar ali brigando, já faz o titular elevar o nível para poder se manter ali, acho isso importante, ter essa competição, acho que ele cresce, né, a qualidade do time. Diogo, com relação a, até o que o Mário comentou, o Thiago Primão, ele vem de um tal Batek que não empolgou, um tal Batek que passou por poucas e boas, chegou como favorito da Série A2, acabou que brigou para não cair, isso aí também não dá meio que um pé atrás na contratação, não fica tipo, o torcedor não fica, pô, o cara foi bem no Paulista do ano passado, mas esse Paulista não foi tão bem, não tem essa pulga atrás da orelha, como é que você enxerga essa questão também? É, depende, né, eu acho que não muito, né, pois como você falou, o Tal Batek montou um elenco recheado com grandes jogadores, né, e na minha visão, quem tem que fazer o time fluir quando se tem grandes jogadores é o treinador, né, e assim, mandaram o treinador, acho que eles trocaram três vezes o treinador no decorrer da competição, né, então acho que ele não leva uma culpa, né, por essa má campanha do Tal Batek, mas confesso também que não chego a acompanhar o futebol dele, né, no São Bernardo, assim, foi campeão, estava no elenco lá, como a gente fala, vem para agregar, né, numa Copa Paulista, e a gente estava sem essa reposição, acredito que deve ser ali do mesmo nível ali que era o Danilo Pereira, o Giovani, então acredito que vem para agregar, sim. É, Goma, até com relação a isso também dos reforços, pelas informações que a gente teve, iam ser pelo menos quatro reforços, um já foi oficializado, ele atuou, além do São Bernardo, depois que ele conquistou o acesso, o título, né, da Série A2 ano passado, ele passou pelo Floresta do Ceará, depois foi para o Tal Batek, Floresta que hoje está com o Luan, é, fez, jogou bastante, no São Bernardo jogou 17 jogos, no Floresta 12, no Tal Batek jogou 13, é, e principalmente a posição, você acha que essa posição, um reserva para o Daniel Costa, ah, ou até um jogador para atuar pelas beiradas mesmo, como ele atua, foi uma posição bem pensada, ou você teria focado mais no lateral esquerdo, ou no zagueiro, ou no camisa 9? Ah, sim, primeiro ponto, né, o problema do Tal Batek é que faltou o Pirilimpimpim, né, é, sem Pirilimpimpim, Tal Batek não vai funcionar, então faltou isso aí, eu estou fazendo uma referência ao grande autor infantil Monteiro Lobato, que era de Tal Batek, é o Pó do Pirilimpimpim, que se eu não tiver errado, o Pó do Pirilimpimpim pertencia à, à turma lá da Dona Benta, da espiga de milho lá que falava, da boneca que falava, que agora me fugiu todos os outros nomes, mas é o seguinte, isso, agora é o seguinte, primeiro, primeiro aspecto que eu faço, primeira pergunta, ele foi contratado até quando? O contrato dele é de quanto tempo? Tem a informação? Deixa eu confirmar a informação aqui, porque eu não tenho ela aqui comigo, mas pode ir continuando, que eu já pego aqui. É, eu estou perguntando isso pelo seguinte, turma, durante toda a temporada, até o momento, ou da primeira, do primeiro semestre de temporada, nós falamos isso, e nas poucas oportunidades em que pudemos ter aqui em nossa companhia, tanto treinador, quanto algum representante da diretoria, qual que era a ideia? Eu tenho o Caio Mancha, eu quero alguém melhor que o Caio Mancha, eu quero alguém, se o Caio Mancha, pela média geral, é nota 8, eu quero alguém 9, porque não faz sentido eu trazer alguém que seja nota 7, nota 6, isso, né, do que disse o Mário, você não sobe, você não cria a disputa, você não cria uma ideia de, peraí, se o Gomão é o titular e o Mário é o segundo narrador, o Mário tem que lutar para ser o primeiro, agora, se o Gomão é o primeiro narrador e eu trago o Diogão, que nunca narrou, aí, pô, não faz sentido, né, faz sentido se eu trouxer o Diogão para prepará-lo, como jovem, que aí faz sentido, mas eu tenho o Mário, que é a minha sombra, a disputa está feita, eu e o Mário e o Diogão sendo preparado, agora, você falou dos números do Primão, ele é um cara que, por onde passa, é titular, né, pelo menos os números mostram que é um cara que atua em muitos jogos, está sempre presente ali dentro de campo, né, se você trouxe o Primão, por que da pergunta, para disputar a Série A1, eu não sei se o Primão é hoje, né, melhor tecnicamente, e se ele está acima do que o que eu já tenho, eu não sei, eu não vi jogos do Primão, faz tempo que eu não vejo o Primão em campo, entende? Acaba fugindo um pouco da lógica que nós entendemos ser a mais, a mais, coerente, e a própria diretoria vendia para a gente essa ideia, né, então, repito, se você trouxe o Primão, ele tem que ser acima do que já está aí, porque senão, não tem muita razão de ser, se você trouxe o Primão só para disputar a Copa Paulista, tudo bem, aí faz um pouco de sentido, até porque o elenco, a gente já chegou à conclusão que está faltando peças, de que o orçamento estourou, de repente ele é uma das figuras das tais oportunidades, e por isso, como tal, não vamos perder a chance, tudo isso tem que ser analisado, desejo ao Primão uma ótima passagem pela portuguesa, que ele possa marcar o seu nome de maneira positiva, porque às vezes o cara passa por algum lugar e deixa rastros ruins, ex-presidentes, ex-atletas, aí não vale a pena, agora, o Primão tem qualidade, o Primão, outra questão que pode ser colocada aqui, ah, o Taubaté não funcionou, além da ausência do Pirilimpimpim, eu não sei como é que era o ambiente lá dentro, eu não sei como é que funcionava o caldeirão Taubaté, eu sei do meu caldeirão, Net Luz, eu sei do caldeirão que eu torço que a portuguesa, conforme as informações chegam, mas Taubaté eu não tenho nada, então o ambiente é muito importante, então é só esse ponto que eu faço, só essa questão de ele veio para ficar quanto tempo, qual a lógica utilizada para trazê-lo e desejar sucesso. O Lucas Castro e o Carlos Eduardo Gonfer comentaram aqui também sobre o Primão, o Diogo, eles falam aqui o caso do Lucas Castro, o Primão é volante camisa 8, mesma posição do Tauã, pelo menos ele jogou assim no Taubaté e no São Bernardo. Já o Carlos Eduardo Gonfer, ele fala que o Primão joga na mesma posição no Taubaté, mas na opinião dele o Primão é infinitamente melhor que o Taubaté. Então ele entra nessa dúvida também, nessa visão, porque até o momento, até o release que a portuguesa divulgou, a nota, não fala que o tempo de contrato do Primão e o nome dele ainda não saiu no BID, eu não encontrei ainda o nome dele no BID. Então a gente não tem essa certeza. Posso falar, o time, assessoria, alguém confirmou a contratação? Já divulgou no site, já está no site. Só que fica essa dúvida, vai ser até o final da Copa Paulista? Tem uma possibilidade de renovação para o Paulistão? Como é que você enxerga também essa contratação do Thiago Primão? E principalmente, os dois estão falando que ele atuou mais na posição que seria do Tauã. E já viu casos de jogadores que atuaram também de meio campista eram volantes. O próprio Moisés mesmo em 2013 com a portuguesa é um exemplo disso. Era volante e atuava de meio armador. Marco Antônio outro. Então como é que você enxerga também esse caso aí? É, assim, eu não acompanhei, mas eu vi alguns comentários também falando que ele atuava como volante no Taubaté. E eu acho, se não me engano, o meia do Taubaté era até o Guilherme Garret, que a portuguesa tentou contratar ano passado e foi pro Taubaté. Eu acho que era ele o meia. Se ele veio pra posição de volante, eu acho que foi um erro da portuguesa, porque já conta com bons volantes no elenco, e reposições também. O próprio Hudson, o Krieger, dá pra repor nessa Copa Paulista. E pro próprio Primão, se ele quer ter algum espaço na portuguesa, eu acho que ele tem que se encontrar ali no meio campo, no meio ali como um reserva do Daniel Costa. E como o Gomão falou, o Mário, fazer uma sombra pros dois elevarem o nível junto. Então, acho que se ele veio pra volante, acho que foi uma opinião errada da portuguesa, mas como meio ele pode agregar muito, já que a gente não tinha um reserva. E até agradecer também o Wagner Reinas, que ele falou aqui que o contrato dele tá até o final de 2022. Então, valeu, Wagner. Obrigadão. Reforço apenas pra Copa Paulista, Goma. o José Marcelos, que é de Floripa, que tá nos acompanhando, ele tá perguntando o papel do Bebeto na portuguesa. Nenhum. Bebeto, ele é o garoto propaganda do grupo Euro 17, tá, José? Ele é o garoto propaganda, faz... Ele é eleitoral, né? É, então é mais... Pode falar, Goma, desculpa. Não, eu tô dizendo, é eleitoral, né? Ele tem aspirações, ele já é político de carreira e tem aspirações, então toda a visibilidade acaba sendo importante pra ele. Então, é mais essa parte mesmo, é mais divulgação. O Gêlson Silva aqui com a gente também, boa noite a todos, ligado aqui nas notícias da nossa Lusa. Valeu, Gêlson, tamo junto. O Luiz Costa, boa noite, o Danilo Figueiredo aqui com a gente também, o DJ Dodô também, boa noite a todos, o Lucas Castro, concorda com o Diogo, até porque volante é literalmente a única posição que não perdemos ninguém em relação a Série A2, concordo plenamente. E é engraçado que nos sites mesmo que você pesquisa o nome do atleta, ele não tá aqui como volante, ele tá como meio ofensivo e meio central. Então, ele... É, então... É até... Fazendo uma comparação, né? Se eu não me engano, ano passado, em 2021, 2020, quando a portuguesa anunciou o Wellington Hayes, eles anunciaram como meio campista, eu lembro disso, eles anunciaram como meio campista e ele foi se tornando um segundo volante, né? Muitas vezes até primeiro dando liberdade pro Kaique subir. Então, tem que ver isso mesmo como eles divulgam, né? Meio campista em geral, ali onde pode jogar no meio campo todo ou só pra meio atacante mesmo, tem que ver. E tá, e já... Aí eu concordo com esse ponto do Diogo, tem que analisar, acho que vai analisar mais com ele em campo, né? Não dá pra gente também, ah, vai jogar X, vai jogar Y, então, isso vai depender muito de acompanhar os treinos e acompanhar mesmo o dia da partida. O Carlos Eduardo do Golfer aqui falando também, se o Tauã tem condições de jogar um, o Primão joga a Premier League, entrar na bronca com o Tauã, o Durval Carrocelo, boa noite, Netlusa, Durval Carrocelo, de São João da Boa Vista, um abração a todo mundo aí de São João da Boa Vista, o Geilson, que é da equipe de Futebol 7 da Portuguesa, falando aqui que amanhã eles vão ter o último amistoso da Lusa Fute 7 na freguesia Campo 7 de setembro, um abração pro pessoal da Lusa Fute 7 aí que já tá se preparando pra disputa aí do Campeonato Brasileiro, se me falha a memória, então um abração aí pra eles, boa sorte durante a competição, e o Lucas Castro, lembra, aliás, Primão e Wellington Reis foi a dupla de volantes do Paysandu de 2019, olha a coincidência também da citação. Eu não acho coincidência, eu acho que isso é estudo, isso faz parte de um processo natural de você trabalhar com pessoas que se conhecem, que tem alguma afinidade, porque isso facilita dentro de campo também e no próprio convívio, certamente, gente, certamente isso, não é coincidência. Não, eu falei coincidência, Goma, do Diogo ter citado Wellington Reis logo em seguida, sai essa informação. Tá, tá. Agora, deixa, deixa, me permite aqui rapidinho, eu não tenho nada contra o tetracampeão Bebeto, nem poderia ter, porque nem o conheço pessoalmente, eu só acho que não faz muito sentido um cara identificado com o Rio de Janeiro, com o futebol carioca, com clubes cariocas, atuou na Europa, me lembro dele no La Corunha, ser garoto propaganda, sabe, sei lá, pega, pega o capitão, pega algum outro, outra figura emblemática, para o torcedor rubro verde, né, para que haja uma afinidade, para que haja uma empatia, para que se crie laços, né, você consome produtos nos quais você acredita, você consome produtos nos quais você confia, você consome produtos nos quais há uma identidade de alguma maneira, então se você tem ali o Klemmer, se você tem o, repito, o capitão, se você tem o Gleger, se você tem o Sidmar, se você tem o Rodolfo Rodrigues, estou falando mais de goleiros porque eu sempre gostei da posição de goleiro, são figuras que jogaram no meu time e eu me identifico, e eu confio, e eu tenho um laço, eu tenho uma razão de gostar desses caras, agora assim, cara, o Bebeto, entende? Não faz sentido, cara, não conheço o que faz a Euro 17, desejo o maior sucesso, agradeço por estarem no Canindé e abraçando o projeto, mas, sabe, fica um negócio desconecto, né, um negócio sem sentido, não sei, sabe, para mim não sou, se fosse no Vasco, se fosse no Flamengo, sei lá, lá o Bebeto é muito mais querido, ele tem muito mais portas abertas e identidade e facilidade para falar das coisas desses clubes, agora ele vem aqui, cara, sabe, fica meio blasé, fica um negócio meio esquisito, a expressão que define é essa, esquisito, sabe, então eu, eu particularmente não curto, não curti, não consigo, eu repito, Bebeto deve ser um cara de muitas histórias legais, um cara campeoníssimo, né, a carreira dele fala, né, tem aspirações políticas, tem aspirações políticas e são honestas, as aspirações, elas fazem parte de um grupo de sociedade na qual vivemos, né, mas porra, é um carindé, Bebeto, sinceramente, vou falar para o Bebeto, você lembra do time de 89? Porra, tinha o Dinamite, ele vai falar, pô, não, eu estava em outro lugar, então assim, você lembra da Barcelusa? Porra, não, eu estava em outro lugar, você lembra de 96? Não, eu não lembro, estava em outro lugar, então assim, vou falar com o que com o Bebeto? Ô porra, aquele negócio que você fez lá em 94, puta sacada, depois todo mundo te copiou, Bebeto, porra, e você era chamado de Bebeto chorão, por quê? Você pode falar um pouquinho sobre isso, te incomoda? Pô, você saiu com muitas mulheres bonitas, né, você era apegador, mas do meu time, do coração, você não vai falar muita coisa, porque você não tem identidade comigo, eu não tenho nenhum, sabe, talvez eu seja o errado da história, né, por isso que eu pedi esse espaço e até quero ouvir vocês, porque, sei lá. Então, o caso do Bebeto, acho que não tem nada a ver com a parceira com a portuguesa, ele é o garoto propaganda da empresa em si, tá, tanto que até o João Jotec que o Rodrigues comentou, acho que a série da empresa é no Rio de Janeiro, né, então por isso que é o Bebeto. Espera aí, Gidra, Gidra, ele vive aparecendo com camisa da portuguesa, tudo que é evento no Carindé ele aparece, tudo que é, parece papagaio de pirata, aspirações políticas, me soa isso, ah, ele é o garoto propaganda da Euro, Euro, pensa melhor, repensa então, Euro, quem você traz para ser o garoto propaganda regionalizado, porque não faz sentido, irmão, não faz sentido o Bebeto com a camisa da portuguesa, ah, ele é garoto propaganda da Euro, então mete a camisa da Euro, velho, porque camisa da portuguesa não soa, não me traz uma verdade nisso, sabe, não me traz uma tranquilidade, uma transparência, né, eu respeito, eu entendo, é o garoto propaganda da Euro 17, eu já falei demais da Euro 17, não ganho nada para falar dela, mas cara, vocês erraram, não faz sentido, repito, desculpa. Bom, vamos ver aqui as últimas mensagens, a Márcia Grazina mandando aqui um salve para a gente, salve Márcia, o Geirson Silva, ah, campeonato paulista, desculpa Geirson, campeonato paulista subsete, início dia 2 de julho, na Arena Nacional, então pessoal, aí ó, mais futebol durante o mês de julho, vamos ter o profissional do futebol de campo e a equipe de futebol fazendo a sua estreia, o Gerson Pinheiro, boa noite a todos, estou assistindo o jogo Palmeiras de São Paulo e não vejo a hora da minha luz encarar esses clássicos novamente, e se Deus quiser no brasileiro, o Claudino Aparecido de Godói, que é de Botucas, Tu, ouvindo vocês falarem do Primão, gostei, bom pessoal, 9 horas 22 minutos, até passando um pouquinho do horário, né, aí os caras que estão escrevendo, velho, você não lê as pessoas, depois eles vêm aqui e falam, pô, você não lê o que eu escrevo, o Héctor está certo, você não lê, ah, que isso, vai fazer o que depois do programa, vai fumar naquela porcaria de narguile? Lá faz mal para a saúde, vai comer uma barra de chocolate, você pode ser demitido. Agora é pendrive, agora é pendrive que a galera está... Não, esse eu não tenho, esse eu não tenho, graças a Deus. Mas não é para ter mesmo, pendrive é para pôr no computador, né, que quer fumar pendrive? Exato. Daqui a pouco, falando sério, daqui a pouco vai ter nego que vai botar a boca na saída do Fusca 68. Porra, velho, ah, pensa um pouco, irmão, porra. Domão, eu estou com saudade de você. O Dom Opala, ô, põe na boca do Opalão, velho, Opalão te deixa loucão. Ah, vai dar meia hora, gente, vai fazer uma coisa, vai ler um livro, pô. Que saudade. Aí, depois, vocês falam para mim, chama o Domão, o Domão está mais tranquilo. Não, o coração peludo continua, ele não foi no barbeiro, ele só foi no barbeiro para parar a barba, o bigode continua igual e o coração também. Pessoal, vamos chegando ao fim aqui de mais uma edição do Vete Luz do Debate. Diogo, já que o Gomão falou demais, eu deixei para o final. Diogo, muito obrigado aí pela sua participação, forte abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu, Gedra, Mário, Gomão, todos que nos acompanharam. Faltando um pouco para a estreia, vamos começar com o pé direito aí, se Deus quiser. E até o próximo vídeo aí, pretendo participar mais vezes. Valeu. Mário, muito obrigado aí por ter participado conosco. Valeu mesmo, tamo junto e aí até o próximo vídeo. Eu que agradeço, Gedra, uma boa noite para você, o Diogão e o Gomão Ribeiro. E todo mundo que está acompanhando a gente aí também, sempre uma honra participar do Nath Luz do Debate. E cada vez mais perto aí, mais umas duas semaninhas aí, e a gente já vai ter assuntos até mais quentes para a gente falar. E, óbvio, depois da começo da Copa Paulista, aí sim, a gente vai reviver todo aquele sentimento que a gente estava no começo do ano ali com a portuguesa e o Gilberto. Valeu, boa noite. Bom, vamos lá, antes de encerrarmos aqui o programa, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui, tá, Goma? Porque a tela está um pouquinho ruim. Lá vem sacanagem, lá vem sacanagem. Vamos finalizar aqui. Gomão, muito obrigado aí, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço para cada um de vocês, para o amigo em casa, ó lá, lá vem. Esse é o Leôncio, não é Leôncio esse? Esse é o Leôncio, cara. De volta à infância. Mas eu não tenho só esses dois aqui, né? Não, mas o bigode está igualzinho. O bigode está bagunçado, né? Precisa arrumar esse bigode aqui. Essa semana eu vou ter um evento para apresentar, vou ter que estar mais apresentável, o bigode vai ou sumir ou melhorar a sua apresentação. Beijos e abraços a todos vocês. e infelizmente não vou estar com vocês na quinta-feira por questões profissionais lá na 105FM. Não vou participar do bate-papo com o primão, mas espero na próxima segunda estar de volta. É sempre bom ter a companhia de cada um de vocês e dessa galera em casa aí, que é a razão pela qual o Net Lusa existe, persiste e insiste. Certo? Certo. Pessoal, lembrando, voltamos na quinta-feira a partir das 7h30 da noite. Não esqueça qualquer notícia durante esse período ou até depois, você confere no nosso site netlusa.com.br lá tem todas as informações. Acompanhe também a gente nas redes sociais, arroba Net Lusa Facebook, Instagram, Twitter, o OnlyFans do Gomão, um monte de coisa legal aí para vocês estarem acompanhando, muito conteúdo de portuguesa para vocês curtirem. lembrando também loja.netlusa.com.br onde você pode adquirir o primeiro modelo da camisa Net Lusa que é esse que o Gomão está utilizando nesse momento, modelo da camiseta 1 ou modelo 2 que é esse aqui que eu estou utilizando. Além das camisas do Net Lusa tem muito produto de português, tem livro, tem muita coisa legal ali e você que quer rechear a sua casa de conteúdos de portuguesa de produtos lusitanos, vá lá loja.netlusa.com.br Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tenham uma excelente semana, uma excelente gelada semana pelo jeito, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti